Rápidos Cast, agora Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro, de médio que eu sou o MP e estou acompanhado com o Eli. Fala Eli. Fala MP, e aí pessoal, tudo bem? Tudo bem, cara, tudo bem. Calor, frio, todas as temperaturas possíveis aqui nesse mês estranho, mas toma aí. Fez todas as estações agora hoje. Todas as estações, mas em Ravnica só faz uma, em Ravnica é outra. Hoje o nosso programa é um top 10, é uma desculpa na verdade, é um top 10 só para discutir os melhores decks da primeira década do Magic, para lembrar um pouco das apelações que tinha, dos decks nostálgicos, de quem jogou nessa época e mesmo de quem não jogou, de como algumas cartas operavam lá. Mas a gente tem mais coisa para falar. Na manutenção a gente fala de Ravnica, de guildas de Ravnica que estão chegando. Na compra vai ser só dicas para sobreviver à rotação, para tentar não gastar muito dinheiro e quem sabe ganhar alguma coisa. E no combate teve GP Legacy, então o Fernando vai chegar aí para falar um pouquinho desse GP Legacy que teve. Mas antes, Eli, por que Hack dos Cast? Por que é QBR! Boa! O Facebook e o YouTube estão aí embaixo, o Padrim também. Muito obrigado a todos os padrinhos, a todo mundo que assiste comenta aí. Nosso Twitter também é arroba Hack dos Cast. O Matheus no Face e o Pedro também na Liga lembraram da mesma coisa. Lembra Eli que no último programa nós comentamos da Liga e do Baneslayer no mesmo sideboard de um deck modern? Lembro, lembro sim. Então, a razão que eles deram é provavelmente por causa de Middling Mage, do Mago Interferidor, e também da Ruina de Halo, que faz a mesma coisa que o Mago Interferidor. Então, está explicado. O que a gente acabou não pensando é em quais matches essas cartas subiriam. A gente discutiu o porquê usar as cartas separadas e acabou não pensando em que situações essas cartas seriam usadas. É, se é para o Mago Interferidor, está bem na cara que é para o Manos. E faz sentido quando você pensa ele, porque o Manos ele vai de vez em quando mandar o teu Baneslayer para a mão com o... Como é que é o nome daquele outro Mago de Três Manos, cara? O W lá de Três Manos. Eu esqueci, é Reflector Mage. Isso. E depois ele... Já tinha gente xingando já nessa hora, gritando com o smartphone. E depois, quando você puder baixar ele, baixa o Middling Mage para falar a Baneslayer Angel. Então, faz sentido sim. Obrigado aí ao pessoal que esclareceu nossa dúvida. E quem... Se a gente falar mais merda aqui nesse programa, por favor, entre em contato e nos corrija. Por favor, nos corrija, porque entre tantas coisas a gente ainda sai um pouquinho de besteira ainda. Sim, e todo mundo aprende também com isso. Muito bem lembrado. Obrigado ao Matheus e ao Pedro. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. Não dá para não falar de guildas de Havnica, né? Que teve aí um gostinho de spoiler durante a Pax no fim de semana. Não começaram os spoilers ainda. Quem está ouvindo isso já deve conseguir acessar uma outra carta oficial do spoiler. Porque terça-feira tem artigo já da Wizards e tudo. Como nós gravamos na segunda, temos só as informações da Pax. Primeira coisa. Masterpieces voltaram. Yeeey! É! É! Só que é meio que mentira. Só que não. É, saber a dança da quadrilha é mentira. As crianças hoje sabem o que é a dança da quadrilha, cara? Eu provavelmente não, viu? Pelo menos as crianças com 15 anos ou menos, eu acho que não. 15 anos não é criança, sacanagem. Não, também não. 10 anos ou menos, eu acho difícil saber o que é. Será que ainda tem festa junina? Ah, parabéns para o tio Vini aí também, que criou uma ficha de humano também, recentemente. É, verdade, verdade. Tem custo de manutenção cumulativo, né? Aí eu vou falar para você, lá quando estiver com 18 marcadores vai ficar bravo. Aí você troca de controlador. Abaçou o tio Vini aí, o pessoal que escuta ele aí. É muito gente boa mesmo. Aliás, recomendamos o vídeo dele, né? Na semana passada, retrasada, sobre sideboardar no modern. Muito legal. Mas vamos voltar aqui. Masterpieces voltarem é mentira. Como assim? Até onde nós sabemos no momento vai ser o seguinte. Tem oito masterpieces, que são oito polinautas. A gente sabe sete deles, né? A Elspeth original, a Liliana Última Esperança, a Daret, o Daret Rakdos, o Nicol Bolas, o original mesmo, o Raul, o Raul Zarek, o... Não, é o Raul novo, né? É o Raul novo. É o Raul novo. O Raul novo, que a gente vai falar dele logo mais. O Teferi, novo, de dominário. E o Tezeria, a gente de bolas. Falta uma, que ainda nós não sabemos. São só oito masterpieces. E como é que você consegue elas? Vem no booster? Ah, é um a cada 140 boosters? Não. É um a cada 160? Seria muito fácil assim, né? Não, muito fácil. Basta você comprar uma case. Mas não, eles não querem que você compre case. Eles querem que você compre um outro tipo de caixa. Você tem que ir no site da Hasbro, Hasbro Toy Shop, e comprar no dia 3 de outubro. Que vai ser, inclusive, antes do lançamento original, né? No dia 3 de outubro, você entra lá no site e compra a Guilds of Revenica Mythic Editions Box Set. O que é isso? É uma box que vem 16 boosters e mais 8 masterpieces boosters. Eu não sei se esses masterpieces boosters são boosters que também vêm cartas normais. E no lugar da foia ou do terreno vem a masterpiece. Ou se só vem a masterpiece. Não sei. Mas se são 8, não faz sentido, né? Ele tem que vir em outras cartas. Porque você já sabe quais são as 8 masterpieces. É, e eu imagino que eles não chamariam de boosters se viesse uma carta só. É. Aliás, tá difícil colecionar até capinha de booster, viu? P-P-Q-P. Porque, cacete, você não pode dizer no ar que você vai colecionar nada, cara. Os caras inventam um produto que custa... Ó, tape uns ouvidos. 250 dólares. Vai custar essa Guilds of Revenica Mythic Edition Box Set. Então, pensa assim. Ela vem 24 boosters, certo? Numa caixa normal vem quantos? 36. Vem 36 boosters. Então, aqui você ganha metade dos boosters. 16. 16 boosters por 250 dólares. Não, calma, calma. Então, vamos lá. Uma caixa aí custa 95, 90, 85 dólares, certo? Então, tá bom. Dos 250 dólares, você tira 50 para comprar esses 16 boosters. Vale 200 dólares por 8 masterpieces? Respira fundo. Olha, por ser plano em altas e pelo preço que as últimas masterpieces têm alcançado, eu acho que vale, cara. Não, se você for parar para pensar individualmente, que um Teferi hoje custa 140 reais, o normal, certo? Certo. O foil custaria uns 400 reais. É, mas assim, isso pensando se ele está disponível. É. Quando está dentro de um produto desse, não vai estar. Não, então, imagina esse que é mais raro do que... Imagina esse Teferi que é mais raro que o Teferi foil. É. Então, assim, já estavam falando, né? Ah, esse Teferi vai estar valendo quase mil reais. É verdade. Então, quer dizer, só o Teferi em termos de preço, porque imagino eu que quem compraria isso não compraria para vender. Mas vai ter aquela parcela de um todo bom brasileiro que gosta, né, de... Que vai comprar isso, vai comprar 10 negócios desses, 10 caixas dessas, para vir aqui no Brasil para vender. E o pior de tudo, vai vender. Sim, mas assim, eu, se eu não me engano, não dá para comprar, viu? É só quem está dentro dos Estados Unidos, por ser pela Hasbro Toy Shopping. Mas nada impede que você compre de terceiros depois, ou peça para alguém que esteja lá comprar. Agora... A gente teria alguém de lá, né? Sim, sim. É bom lembrar que é o mesmo site pelo qual você compra aquelas promos da San Diego Comic Con, né? E esse ano o site quebrou. Literalmente quebrou quando muita gente tenta comprar as promos e não conseguiu, tá? Então, é um site que não aguenta tanta demanda assim. E 250 dólares é um dos produtos mais caros que eles já lançaram até agora, né? Se você for comprar todos os decks de Commander, por exemplo, tudo bem, vai dar mais. Mas como é um produto único, assim, uma única box é um produto caríssimo. E eu não sei, cara. Eu não tenho nada contra porque, assim, apesar de mostrar a ganância da empresa, não vai ter carta exclusiva só desse box set, entendeu? Não tem nada lá que você não consiga em outro lugar. O problema é que se você quiser pimpar o seu Commander com um teserê agente de bolas de Masterpiece, você está ferrado, né? Só isso. A chance é mínima de conseguir isso, né? Sim. Eu vi em rede social, o Eli, muita gente reclamando desse tipo de política, né? De eles venderem isso lá. Mas se eles liberassem isso para as lojas, por exemplo, você pagaria com um dólar a quatro reais, você pagaria mais de mil reais em uma box dessa? Não. Não, mas eu vou colocar uma vírgula. Não é porque eu não pagaria porque eu não acho que valha. Não porque eu não tenho mil reais para gastar num negócio que eu não vou nem usar. Eu também. Esse é o ponto, né? Eu também. Esse é o ponto. Na nossa realidade hoje, Brasil, na minha realidade que joga o pauper, eu não vou pagar mil e duzentos reais num produto que visualmente é muito bom, a gente não sabe exatamente o que tem, né? Porque a gente sabe que tem 16 boosters, mais 8 boosters Masterpiece, a gente não sabe exatamente o que vai vir, né? Se tem mais algum item adicional nessa box. Por que ela tem 24 boosters e não 36? Ganância, ganância. Então, assim, eu não pagaria. Mas é porque a minha realidade não contempla esse tipo de... Não cabe no meu orçamento esse tipo de produto. Isso aí. Faço minhas suas palavras, então. Mas, assim, o que é bom nesse produto? É uma puta de uma arte, cara. Vamos ser sinceros. O pessoal que vê aí vários artistas, né? O Cid, né? A Carol que vem aí que faz alteração de cartas. Parece que foi uma carta alterada, né? Sim, porque eles tiraram a borda, né? A arte é estendida. Eles tiraram todas as bordas da carta, fizeram a arte estendida, né? Os personagens, a cabeça, o personagem passa em cima, né? Onde está o nome da carta. Então, é tipo assim, é bem artístico o visual da carta em si, né? Então, assim, se fosse num preço mais acessível, com certeza mais pessoas comprariam. Mas a gente não sabe qual é a visão, né? A gente sabe o que eles fizeram, mas a gente não sabe por que eles fizeram dessa forma, né? Porque questionaram-se bastante as últimas Masterpiece, né? Principalmente a de Amon Cat, né? Pela questão visual, né? A carta não era visualmente muito bonita, né? Várias pessoas... Eu particularmente gostei, achei legal, mas não é o caso. Essas cartas são bem mais bonitas do que as últimas Masterpiece. Só que a forma de distribuição parece que retrocedeu, né? E muito em relação à oferta das outras. Ah, já era difícil você tirar as outras. Mas, cara, quantas pessoas eu conheço que falam... Puta, eu estava lá, comprei aquele boosterzinho isolado, eu ganhei aquele boosterzinho de premiação. Aí você abre... Puta, tirei uma Fatland Masterpiece, sabe? E não vai ter isso numa coleção que tenha Masterpiece. Então, acho que esse ponto... O Magic tem disso, né? Você querer abrir um booster que pode sair um negócio muito bom. Não só pela questão econômica, que muitas vezes a pessoa tira um negócio desse, põe no shield, guarda na pasta e nunca mais tira da linha. Sim, sim. Eles estão experimentando, é o que eu acho. E, assim, uma outra consequência desse produto é que é mais um tapa na cara das lojas. Porque eles vão vender esse produto diretamente deles. A Hasbro vai fazer isso. Então, as lojas poderiam pegar esse preço sugerido de 250 e colocar mais 100 dólares em cima, por exemplo. Que iam vender, com certeza. Sendo um produto limitado do jeito que é. Sim, eu esqueci de falar. É um produto limitado. Você não vai conseguir, por exemplo, com certeza, entrar lá no site da Hasbro no dia 5 e comprar isso aí. Eles já disseram que é bem limitado. Eu acho que uma hora depois de ter liberado já não deve ter mais. Com certeza. Então, é mais uma mancada com loja. Mas eles estão tentando, né, explorando qual é a forma que eles podem ganhar mais e reduzir os problemas. Assim, o único tipo de problema que você tinha com Masterpiece era nos torneios oficiais. Durante um draft, por exemplo, ou um GPC lado. Em que aconteceu até o próprio Márcio Carvalho abriu o Masterpiece numa pool lá e jogou com ela. Acho que era uma Masterpiece, um sorrinho, alguma coisa assim. E dá uma vantagem absurda. Só que ela é tão rara de aparecer que isso aí pode ser ignorado, né. Esse tipo de vantagem. Agora, eu acho que o prêmio de um jogador que está começando, um jogador que não entende direito, de abrir um negócio desse, né. E perguntar para o dono da loja, por exemplo, o que é isso, moço? Ah, isso aí é uma carta especial que vale 200 reais que você tira ou tal. Pô, a alegria desse jogador que está começando, a fidelidade que você cria nele, né. E quanto de booster você acaba vendendo mais e quanto de booster as pessoas acabam abrindo mais no impulso de tentar tirar o Masterpiece. No impulso burro, né. Porque é uma em 140 chances. Mas é o que acontece, eu cansei de ver isso. É, a vida do jogador de Magic é essa, né. Sim, e eles destruíram isso para poder colocar o prêmio numa box que eles vão vender. Então, eu acho que vai vender absurdo por esse preço. Mas o feedback da comunidade deve ser de que nós queremos essas cartas em boosters normais. Então, imagino que eles vão trocar isso aí para as próximas edições. É, o que você falou agora de estar experimentando, né. É a Wizards procurando testar como fazer, né. A gente não sabe. Pode ser que, por exemplo, ela está fazendo isso agora e na próxima coleção de Ravinica, ela já tem, sei lá, 5 mil unidades desse produto. Ela vai oferecer 2.500 agora em Guildos de Ravinica. E 2.500 ela está esperando a próxima de Ravinica. Se ela vê que o feedback da comunidade não for bom, ela muda a forma de distribuição. Ou ela vê que foi relativamente interessante, ficou no 0x0, perdeu pouco, ela volta e faz da mesma forma. Perder a empresa não vai perder, mas eu acho que principalmente quem não é dos Estados Unidos, como nós, e quer ter acesso a esse tipo de produto, tem que reclamar lá com ele, já que é a era do feedback, né. Porque para a gente é muito mais difícil de conseguir esse produto do que para os americanos, tá. Então, colecionadores daqui, até colecionadores de capinha de booster como eu, são muito afetados por um produto desse, mas enfim, é aquilo que eu falei, né. Não tem nada aí que não tem em outro lugar. Então, pelo menos não tem outra situação de nexus of fate aí. É, eu acho que a palavra-chave é essa. Não gostou? Vai lá, dá a sua opinião sobre o assunto, sugere algo, né. Mas, simplesmente, como a gente vem sempre falando, né, não gostei. Por que não gostou? Por causa disso, porque, especifica, né, que tipo de consumidor é você. Ah, você não gostou, mas você compraria? Não, não compraria. Então, não tem muito sentido. Sim, justifico. Assim, nós estamos dando opiniões em relação ao público em geral, né. Como eu já falei, eu como ele jogador, para mim não vai fazer diferença, porque se fosse lá o seu daqui, eu não ia comprar da mesma forma, né. Mas, agora, se eu fosse uma pessoa que tem acesso, que eu posso e gostaria de comprar, eu ficaria muito pé da vida. Sim, sim, porque aí não basta ter dinheiro, né. Você tem que ter a oportunidade de ser, sei lá, um americano, de conseguir acessar o site. Isso deve imputecer. Mas, cara, eu acho que está na hora de falar das mecânicas. Das cinco guildas que nós teremos agora, só uma mecânica que vai retornar, que é Convoke de Selesnia, né. A mecânica de Boros é nova. Conta aí para a gente o que faz mentor. Então, mentor é uma habilidade que diz o seguinte. Quando a criatura que tem mentor ataca, você põe o marcador mais um, mais um, na criatura alvo atacante com o menor poder, né. Lembrando, não é menor poder que ela, né, que era uma coisa que a gente estava conversando antes. Com o menor poder. Então, se você bater só com uma criatura, né, só com ela, ela tem mentor, ela vai ganhar o marcador mais um, mais um, né. Então, se você atacar com duas, se a criatura, a segunda criatura atacante tiver poder menor do que essa primeira, ela vai ficar com o marcador mais um, mais um, e assim a cada ataque, né. Então, é uma mecânica forte, né, que você pode tirar bastante proveito aí, dessa questão dos marcadores aí, né. Isso, boa. Boro sempre tentando ser agro, né. Enquanto isso, Dmyr sempre tentando ser subversivo, né. A mecânica de Dmyr é Surveil. Nós não temos o nome em português, então fica em inglês mesmo. Surveil. Surveil é scrying, é evidência, só que você joga a carta para o cemitério em vez de jogar para o fundo do Grimônita. É só isso. Então, é mais uma interação interessante com o cemitério. Ele e a mecânica Izete? Jumpstart, o que que faz? Então, jumpstart... Peraí, peraí, peraí que eu não deixei aberta a carta. Eu te peguei no jumpstart, exatamente, tá vendo? É, eu tava na outra parte, mas eu voltei aqui, voltei. Estou ativo novamente. Então, jumpstart, você pode castar essa carta do seu cemitério, descartando uma carta em adição ao custo de castar a carta, depois você exila essa carta, né. Pelo que eu li, é só aplicada a mágica instantânea em feitiço, tá. Então, é um recapitular com custo adicional de descartar uma carta. E o custo de recapitular é o custo da própria carta. Não da carta que você descartou, da carta original que você tá querendo descartar. Então, é isso. É um recapitular para mágica instantâneas em feitiços. A gente sabe que recapitular é forte, né, Eli? Pode ter várias aplicações aí. Ainda mais para instant sorcerer, né, que a gente sabe que tem potencial para combos. A carta que saiu, por exemplo, é uma carta que cria uma token, que é uma cópia de uma criatura que você controla. Então, tem potencial para ser algo bem forte. Tem mágicas recém, acho que saiu em M19, né, que você copia uma criatura que você controla. Sim, para ser sincero, eu não gostei dessa carta de jumpstart que foi spoilada. Mas eu consigo ver o potencial para mecânica, sim. Porque você não tem uma adição ao custo, sabe. E descartar a carta pode ser desejável. Então, se você alia o útil ao agradável, aí você potencializa muita coisa. É bom ficar de olho, sim. Isete sempre perigoso, cara. É, e outra que ela acaba tendo sinergia com a do Dmyr, né. Porque você descarta uma carta, a carta vai estar no cemitério. A carta que você caçou, ela exila, mas você tem uma outra carta no cemitério. Então, você pode estar descartando uma carta que você pode resgatar depois. Ou ela vai ter benefício maior estando no cemitério, né. Muito bem lembrado, cara. Sabe uma outra que tem relação com o Dmyr? Golgari. A mecânica de Golgari é Undergrowth e diz assim. Ela liga para o número de criaturas que você tem no seu cemitério. É isso. Então, quanto mais criaturas você jogar para o cemitério... Oi? Não saiu nenhuma carta com essa habilidade, né. Não saiu uma preta, assim, mas não é tão interessante. Uma que dá um removal preto. Mas é... Ah, né, claro. Isso, mas é só lembrar, né, que das cinco mecânicas ao todo que foram spoiladas, três praticamente ligam para o cemitério, sim. Então, pelo jeito, vai ser uma coleção focada em mecânicas de cemitério. Além disso, ele faz uma mecânica, entre aspas, né. A mecânica foi confirmada que é mana híbrida. O Mário próprio confirmou isso no Tumblr dele, tá. Então, vão ficar de olho aí. Falando em spoilers agora, tem uma carta que exemplifica bem a habilidade de Mentor e que você curtiu ela. De fato, eu acho que ela pode ter até potencial para o Standard. Fala aí o que faz o Boros Challenger. É, o Boros Challenger, então, é uma criatura humano-soldado, de custo uma vermelha e uma branca, 2 barra 3. Tem a habilidade de Mentor, né, que a gente já comentou. E ela tem uma alta habilidade ativada que você paga duas genéricas, uma vermelha e uma branca. Ela ganha mais um mais um até o final do turno, né. Então, alguns pontos que eu comentei, né, que eu acho que vale a gente frisar. Curva 2, né, é uma curva boa para a Agro, né. 2 barra 3, um corpo bem interessante. Ela tem uma habilidade que vale para ela mesma, que é a habilidade ativada. E a Mentor, que pode valer tanto para ela quanto para as outras criaturas que ela estiver atacando junto. E você tem várias cartas aí de custo 1, 2 e 3, que combinam bem na combinação de cores Boros, né. Sim. Agora, você tem que estar sempre atacando, né. Senão, você deixa de usar a habilidade. Essa habilidade é para estar sempre atacando, como o Boros normalmente quer. É, até uma das coisas que eu comentei, é o Mentor dos Fracos, né. É uma carta que vai se somar aí. Bem lembrado. O Lorde Branco, né, de 3 brancas, também é uma boa para isso. O Encantamento Terreno, lá o Mesel, não. Ah, o Encantamento Boros lá, que flipa depois. Ah, sim, sim. Dixalan. Dixalan, né. Então, são cartas aí que vão funcionar bem com essa Borosharger. E outra adição, que a gente vai falar mais... Daqui a pouco a gente fala o porquê que essa carta é boa, né. Mais um motivo para agros terem potencial para terem duas cores agora em Havnica. Isso aí. Bem lembrado, Elin. Também foi espalhada a promo de Baia Box. Dessa vez a gente fala que no standard a gente tem o Holy Chitosaldo, né. Isso aqui é um Holy Chito Vorm. É um Vorm que tem 10 manas, 7 e 3 verdes, 10 manas, 16 barra 16. Ele põe o Emrakul no chinelo e ele atropela. Ele é claro, né. Ele atropela ou tem indestrutivo? Eu esqueci. Não, é indestrutivo. É indestrutivo. Ou seja, um bicho de 16 e 16 pode ser bloqueado por uma planta 0.1. É indestrutivo, isso mesmo. E ele tem convocar. É isso. 10 manas, 16 barra 16, convocar. Lembrando, convocar não diminui o custo pelo custo da criatura que você está virando. Qualquer que seja a criatura que você vira, ela paga 1 para reduzir o custo da mágica, tá. Não é o custo dela que você está diminuindo. Ou mana colorida se a criatura for da mesma cor que a mágica, né. Se virar uma criatura verde, ela paga uma das verdes o custo também. Isso. Então 16, 16 está aí o bichinho. Também tem outras, tem alguns reprindes muito interessantes. As Shocklands, é claro, estão de volta, né. Foi um chute muito fácil. Mas são só as 5 Shocklands dessas guildas que nós falamos, tá. A Narcomerba voltou, ele. A Narcomerba voltou como rara dessa vez. Eu suspeito que essa carta vai jogar. Eles não iam trazer isso como rara de volta se não fosse importante para o standard, viu. Se não fosse ajudar a vender boosters. Então eu acho que talvez tenha que esperar as próximas coleções aí, mas eu acho que a Narcomerba vai jogar. E o... Oi, pode falar. Não, não, só ia falar, né. Se é uma coleção que tem mágicas e habilidades voltadas com o cemitério, você tem uma carta que tem relação com o cemitério, eu acho que com certeza vem alguma coisa por aí. Sim, sim. Boa. E o Mário falou que só tem 2 Planinautas nessa coleção. Fora as Masterpieces, né. Então em booster normal, você só consegue abrir 2 Planinautas. E um deles, nós já temos o spoiler, que é o Halzari. Que na verdade é o Halzari que voltou, mas o nome aqui é Hal Izet Viceroy. Viceroy é uma palavra em português, não é? Eu acho que é um título, né. É um título de alguma coisa, é. É tipo representante, arauto, alguma coisa assim. E ele custa 3 e 1 Izet. Então são 5 manas, entra com 5 marcadores. O mais um dele, você olha as duas do topo, põe uma na mão e a outra no cemitério. Menos 3, você dá dano numa criatura igual ao número de instantes ou feitiços no seu cemitério e no exílio. Isso é importante. E o menos 8 dele, você ganha um emblema, que diz que quando você casta uma instante ou feitiço, esse emblema causa 4 de dano em qualquer alvo e você compra 2 cartas. Ele é típico, Planinauta de 5 manas, entra com 5 ou 4, mais um compra uma carta, menos 3 destrói um bicho e tem um emblema de menos 8. Ele não é o primeiro e não vai ser o último com esse tipo de stats, né. O problema é que você precisa estar alimentando o seu cemitério para que o menos 3 dele, de fato, mate um bicho. Sim, sim. É, você vai... A ideia é você usar uma vez de cada, né. Você usar pelo menos duas vezes a primeira habilidade para poder você ter um benefício da segunda. Ou você vai ter um deck voltado para esse tipo de mecânica, né. De ficar jogando para o cemitério, ou estar tendo várias mágicas de custo mais baixo, né. Para conseguir estar alimentando o cemitério e tirar proveito do menos 3, né. Sim, um detalhe que nós não falamos é que a mecânica de Zet, a Jump Start, você exila a carta. Como no recapitular, né. Depois que usar o Jump Start do cemitério, você exila a carta. É por isso que o menos 3 dele conta as cartas do exílio também, né. As mágicas instantâneas e feitiços no exílio. Mas uma coisa, ele entra com 5 marcadores. O mais um deles, você vai para 6. 6 marcadores é uma forma de se proteger também. Sim, sim. E é interessante porque você joga a carta no cemitério. Você pode jogar a carta com Jump Start. Porque depois você pode castá-la do cemitério, descartando uma outra carta. Que também pode ter Jump Start ou você pode castá-la do cemitério. Então, quer dizer, é bem sinérgico esse hurral com as cartas com Jump Start. Exatamente, bem lembrado. E por fim, nós selecionamos uma carta aqui, um Goblin, para falar. Eu acho que é uma das cartas mais fortes que foi spoilada até agora, pelo menos. Você quer falar dele ali ou deixa comigo? Posso falar, posso falar. Vamos lá, então. Legion War Boss, o que ele faz? Legion War Boss é um Goblin soldado. Duas genéricas e uma vermelha, 2 barra 2. Também tem habilidade de mentor. No começo do combate no seu turno, você cria um Goblin vermelho e um barra 1. Um token de Goblin vermelho e um barra 1. Aquele token tem haste e ataca a cada combate que estiver apto. Então, a gente tem falado várias vezes de deck de Goblin. Está aí uma ótima estrela para esse deck aí. Exato, lembrando, calma, ele não é mítico, ele é só raro. E ele, sim, ele lembra muito o Rebel Master, com certeza. E você não exila essa ficha de Goblin no final. Esse é o grande detalhe, né? Esse é o grande detalhe. Você lembra a última vez, eu acho que era o Rebel Master que nós tínhamos. A última vez que você tinha uma... Convocar com o Rebel Master no Standard, o que o pessoal fazia, o pessoal pagava por um Burn Spell que tinha Convoque. Então, você pode pôr a ficha dele em jogo, mas em vez de atacar com a ficha, se o oponente, por exemplo, está com um Blocker na mesa, você pode virar a ficha para pagar por uma mágica de Convocar. Então, aí você já tem uma interação de uma carta vermelha com a habilidade que é GW. Ou seja, talvez tenha um Shell Naya aí que dê para abusar. Sim. Aí você tem a questão do Mentor, que é uma boa, uma habilidade boa para esse caso. Outra... Se você for pensar no deck de Goblins, tem o Command, né? O Siege Gang Command... Commander? Commander ou Command? Siege Gang e Commander. É Commander. Siege Gang e Commander. Então, é mais um Elf que alimenta para você dar mais dano, né? Tem o Lord de Goblin, né? Tem o Goblin que quando entra causa dano igual ao número de Goblins, né? Então, você tem uma Shell bem interessante de Goblins aí já no T2, né? Sim, é. Com certeza é um arquétipo viável, né? Não sei se dá para sair do Friday Night Magic, mas ali na lojinha de brincadeira do Friday, com certeza dá para brincar de Goblins. Já tem a curva completa aí. E nós nem terminamos o spoiler ainda. Verdade, tem muita coisa que vai aparecer ainda. É. Bom, vamos falar do Roda Fama, que terminaram as votações, né? Tinha Márcio Carvalho no Roda Fama. Tinha, acho que era o Seth Manfield, o Brad Nelson também. Quem acompanha Twitter e outras redes sociais aí viu que teve muita briga e acusação. É esquisito. Não sei se o pessoal curte muito acompanhando o que acontece com os jogadores profissionais, mas quando chega perto de conseguir um benefício desse, um benefício para a vida inteira, eles parecem, assim, às vezes, crianças mesmo discutindo, né? É, assim, de fato, tem muita intriga. E é bom que essas coisas venham para a Florent, que é para eles colocarem, assim, os assuntos em dia, né? Definirem mesmo, chegarem a uma conclusão dentro das suas discórdias e para que o público que vai votar conheça o que cada um fez, né? Mas teve, de fato, muita acusação, muita coisa chata de ficar sabendo aí. Mas foi só um comentário sobre o Roda Fama. Acabou a votação já, a gente vai ficar sabendo uma outra hora qual foi o resultado final. Uma outra treta, ou ele... Hora das tretas aqui, fofocas. A Magali Villeneuve... Eu vou te dar sua roupa isso. Ok, ok. A Magali Villeneuve e outros artistas foram detidos no aeroporto dos Estados Unidos por causa de problemas de visto. Eles estavam indo a trabalho, né? Vindo aos Estados Unidos a trabalho para Wizards. E acho que era para o Invent Dungeons, alguma coisa assim. E foram detidos e depois levados de volta para a Europa. Pois é, problemas, problemas. Mas nada demais, ninguém foi preso, preso de verdade. Mas pode ser que tenha problemas aí para eles voltarem nos Estados Unidos. Acho que dos mais conhecidos é a Magali Villeneuve, né? Que fez muita... Ela desenha demais, cara. É uma baita artista. Demais mesmo. É, gostaria de vê-la aqui no Brasil um dia, né? Levar uma pilha de cartas para ela assinar. Falar para ela, se ela ouviu o Hackers Cash, para ela pode vir para o Brasil, que não tem muitos problemas de visto, não. Aqui é mais tarde. O que fica parado na alfândega são cartas, não, pessoal? É, não traga nada. Traga só roupa. Não entra mais nada. Você lembra que há um tempo atrás a Wizards avisou que ia convidar jogadores profissionais para melhorar o Prator? Para serem consultores mesmo? Sim, sim. A gente comentou isso aí, né? Ah, então. Acho que foi até semana passada. Eles revelaram quem vão ser os consultores. O Willie Edel é um deles. São só três. O Willie Edel é um deles. O Hughie Jensen é outro. E o Eduardo Sajelic é outro. Então, achei legal que eles pegaram jogadores de várias partes do Globo. E o Willie Edel está lá, cara. O Willie Edel tem certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Ele é um cara que tem contato com todas as faces desse jogo. Ele é lojista, ele é jogador e ele está no Pro Tour, está no Roda Fama. Então, ninguém melhor do que um cara como ele para dar os conselhos para Wizards de como levar o Magic profissional daqui para frente. Gostei bastante. É, ele já é um cara experiente, né? Ele já participou de muita coisa. Ele já vivenciou muita coisa. Então, com certeza, a experiência dele vai contar demais para os próximos eventos aí, né? Boa. E falando... Vamos falar então de produtos nós. Vamos começar a nossa sessão aqui anunciando produtos da Wizards. Miniaturas. Cara, a Wizards está lançando umas miniaturas de Magic. Eles chamam de Overwhelming Swarm. Você compra em booster mesmo essas miniaturas. Mais um booster para quem coleciona Magic e está ferrado para conseguir. Creature Forge. Creature Forge Overwhelming Swarm. Eu estou vendo aqui uma ficha de anjo, uma de zumbi e uma de dragão. São fichas muito interessantes. E o preço é de uma box, cara, lá nos Estados Unidos. 86 dólares. Uma box e vem quantos aqui? Eu acho que são 9, 9 ou 12. Não está dizendo aqui na caixa quantos vêm. Não, são 28. Não, são 28 ao todo. Mas não está dizendo aqui quantos vêm na caixa. Mas, enfim. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver. É interessante para quem gosta, né? Tipo, quem faz vídeo, decorar o cenário atrás. Eu acho legal porque... São miniaturas bem acabadas, bem feitas. Mas um produto daqueles que quem puder ter, quem tiver acesso a, vale a pena. Agora, assim, não é o tipo de coisa que você olha e fala. Ai, Magic, eu lembro dessa carta. Não, pelo menos as três que estão aqui, não. Talvez outras sim. Mas essas três podem ser qualquer tipo de jogo. Não são tão emblemáticas do Magic. Mas tem um novo produto vindo em outubro. Esse produto aqui que a gente falou, ele vai sair logo mais também. Agora, o produto que está chegando em outubro é uma miniatura. Um boneco de pelúcia do Lubuf. Não sei como falar isso. É aquele homúnculo lá de... Que ficou famoso em Ravnica, né? Que não tem uma vogal no nome dele. Não tem como dizer o nome desse ano. Não, vai ser em outubro desse ano. Mas não tem aqui a data certa. Mas eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. É bonitinho. É um bichinho todo verde que tem um olho só. Parece um Minion, mas é um pouquinho mais... Sei lá, feio que um Minion, vai. Mas é de Magic, então tá valendo. É, ele é a versão um pouco mais monóide do Michael Azowski. Ah, bem lembrado. Ele lembra o Michael Azowski, é verdade. E eu não sei se vai vender no Brasil, cara. Esse site aqui é GTS Distribution. Não sei se vai vender nos BRs aqui. Mas é um produto interessante. Também pra decorar quem faz vídeo e tal. É, mais um produto da Wizards. Heróis de Dominária, aquele board game lá. Só vem em dezembro. E em dezembro o pessoal vai estar pensando em Aliança em Havnica. O pessoal nem vai lembrar que existe Dominária. Então é um problema aí pra esse board game que mistura Magic com board game se safar, viu? Então tá aí pra quem esperava aí. Guarde seu dinheiro, então. Gaste seu dinheiro com as Masterpieces de Havnica. Porque eu gosto de Dominária só em dezembro. E ele, por fim, o Nacional de México Brasileiro é esse fim de semana. É, quem puder participar, vá. Muita gente paralelo, cara. Muito evento paralelo de todos os formatos. Pra quem tem ponto pra jogar o Nacional, tem LCQ ainda na sexta-feira. Lembrando que sexta-feira é feriado, então vai estar tranquilo pra você jogar Magic aí. E com a promo, com a promo? Aproveite. Ó, Praia Inundada. Você pode jogar pau pra ganhar Praia Inundada, hein? Nossa, é verdade. Eles tão dando Praia Inundada nos paralelos, né? Muito legal. Bacana. E ele, pra finalizar, então, uma notícia do Arena, né? Não sei se você tem jogado Arena. Cara, eu voltei a jogar de ontem pra hoje. Hoje eu joguei um pouquinho mais, porque como eu fiquei um tempinho sem jogar, fiquei horas atualizando aqui o Arena. Ah, tá. É, então demorou bastante. Hoje eu joguei o evento do Pauper. Ah, teve Pauper. É isso que eu ia perguntar, esses formatos novos aí. Aquele do Momir já teve? Eu acho que o Momir é o próximo. Ou já foi, semana passada. Porque eu fiquei, antes de gravar com o Grilo, na outra semana, ficamos esperando o Túlio. E a gente acabou, não tinha muito o que fazer, a gente acabou quebrando o formato, cara. Nós fizemos toda a matemática do Momir do Standard. E tem uma coisa engraçada pra falar. No Momir normal, você sabe que a Feige é a que mata o formato, né? Na curva 7, se você tira a Feige, acabou o jogo, você perdeu. E tem uma Feige agora também, no Momir T2, cara, que é o Beuzenlock. O Beuzenlock exila cartas do topo até você revelar uma que não seja terreno. No Momir, auto-block. No Momir T2. E automaticamente também, no Momir normal, o Beuzenlock é a Feige da curva 6. Então, cuidado aí com ele. Pior que tem tanta coisa boa na curva 6. É, é verdade. As melhores curvas, 5, 6. E a 7 até que tem umas coisas legais também. Preços e tendências. Preparação pra rotação. Primeira coisa, as cartas que interagem com as mecânicas, né? Eu dei uma olhada assim no que tá no Standard, no que tá barato e olha só. Convocar. Que carta de uma mana faz ficha e conta ainda, né? Porque se a gente tá falando de convocar, a gente tá falando de bicho na mesa, certo? Bicho na mesa, terreno na mesa, você logo, logo acaba com 10 permanentes na mesa ou mais. Ou seja, benção da cidade. É uma consequência de você focar em fichas, focar em convocar. Uma carta que contribui pras duas coisas é Legion's Landing. Aquele encantamento de uma mana. O branco lá de Ixalan. Que põe a fichinha de vampiro, sabe? Aquilo lá interage bastante com o Convoke. Além disso, a Tender Shoot Drive também. Por quê? Porque ela põe fichinha todo turno. Porque ela causa a benção da cidade em você. E por fim, tem uma antífona também que usa a benção da cidade. Que é a Raid Antidest. É uma antífona que tá a preço de banana. Agora, né? Mas que pode sim ver jogo se algum deck tribal jogar. Bom ficar de olho aí. E o que interage com o Surveio? Que Surveio, lembrando, joga uma carta pro cemitério. É um Scry, né? Uma evidência que joga a carta pro cemitério em vez de ir pro fundo do Grimório. Você vai ter mais cartas no Grave. E isso é importante pra quê? Busca por as cartas, né? Sim. É uma carta que já tá claro. Vai continuar forte, né? Vai continuar forte, com certeza, nesses Thunder. Talvez a Isaretica, aquela lenda de M19 lá, a preta, que você paga a X e devolve o bicho. Talvez isso se beneficie. E Mirari Conjecture também, que é aquela... A Saga também, a Saga Azula, que devolve mágica instantânea e feitiço pra sua mão. Talvez isso aí se beneficie também. É, pra jogar bem nessa mecânica da Isete, né? Isso também, que devolve a mágica instantânea e feitiço pra sua mão, né? Que você tem recapitular, né? Verdade. E o Graveyard Marshall, ele também interage com o Surveio, né? Você vai jogando criaturas pro seu cemitério e reanima com os zumbis. E por fim tem um pirata, o Dead Eye Tracker, que ele é meio contra Surveio, né? Mas se teu oponente tá construindo muito cemitério, você pode usar esse pirata de uma mana. Ele é uma mana preta e ele é raro. Ele praticamente tem uma habilidade que você paga duas, vira e remove duas do cemitério do oponente. Você exila. Perdão, você exila. Exila a carta, é alvo ainda, se não me engano. E ainda deixa ele mais forte porque explora, né? Isso, ele explora quando você faz isso. Então tem capacidade de quebrar o jogo do teu oponente. Mentor, cara. Mentor é difícil, né? Dizer uma carta única aqui que interage com o Mentor porque é uma mecânica agro. Então você precisa de criaturas rápidas e com evasão pra se beneficiarem do Mentor. Tem uma aqui que eu acho que vai estar muito bem posicionada no novo meta, que é o Clérigo Arrependido. Ele é de M19, é um espírito branco que voa. Ele é duas mana, dois, um. E você pode sacrificar ele pra exilar todos os cards do cemitério do jogador-alvo. Já é um Grave-Hate, né? Natural. Já natural, né? Tem evasão, como você comentou. Isso. E eu acho que essa questão do rápidas com evasão vai permitir aí, talvez, um... Deixa eu ver, Boros com azul vai dar G-Sky. Isso. Talvez favoreça algumas builds de G-Sky, porque você tem várias criaturas de curvas baixas com evasão, né? Voar, você tem espíritos, coisa do tipo, né? Embloqueáveis, criaturas com uma coisa com embloqueável, que dá embloqueável. Muito bem lembrado. A gente vai falar mais de G-Sky logo mais, porque tem uma coisa com terrenos aí. Mas antes, Undergrowth. Undergrowth é a habilidade Golgari, que liga pra quantas criaturas você tem no cemitério. Ele tem uma habilidade atualmente, no standard, que joga cartas no cemitério, né? Que é explorar. Lembra de explorar? Então, tudo que tem explorar no verde ou no preto, você tem que dar uma olhada. Principalmente a melhor carta de explorar, que é Jade Light Ranger, né? Que é o bicho, o elfinho de três manas, ou tritão. É tritão, né? Não tem elfinho, só não é tritão. É, é merfol, o que é? É, é tudo parecido. Tudo parecido. Tô sendo racista aqui, né? Tritão, vocês são tudo parecidos. Então, o Jade Light Ranger, eu acho que pode sim voltar a jogar. Porque imagina, você usa o Jade Light, joga duas criaturas que estavam no teu cemitério, e acaba aumentando alguma coisa que veio na curva um ou dois antes, que depende de Undergrowth, né? Ou de repente um removo, uma mágica que tá na tua mão. E uma coisa que é boa contra Undergrowth, é aquele dinossauro, o Dead Gorge Scavenger. Ele, quando ele ataca, você pode exilar uma criatura ou mágica no cemitério de um oponente. E ganha um bônus ainda quando você faz isso. É, eu acho que é uma mecânica forte, que dependendo do que vier, né? Se for bem alimentada, tem tudo pra Golgari continuar, é, voltar a ter algum deck competitivo no T2, né? E vai ressuscitar várias criaturas aí que sofriam muito pros vermelhos, né? Pros decks vermelhos, né? Exatamente. E falando em vermelho, Jumpstart. Jumpstart é a mecânica Izete, né? Que você tem recapitular nas suas mágicas, tetanus e feitiços. Eu não sei se Jaya vai jogar, mas ela é uma carta que você pode comprar 3 e descartar 3. E você pode adicionar mana pra jogar mágica instantânea feitiço. Inclusive as que estão no cemitério. Eu acho que quem guardou a sua Jaya lá dos seus draftzinhos que ninguém queria pegar e acabou sobrando pra você. Pelo menos pode tirar algum benefício dela aí. Porque o fato de ela gerar mana pra castar mágica instantânea, eu acho que vai ser relevante nessa... Se vai ser competitivo de ganhar algum campeonato, eu não sei. Mas eu acho que pelo menos localmente pode ser uma carta que dá pra ser usada sim. Perfeito. E tem uma carta aí que é hit contra tudo que é semitério, né? Não é só contra Jumpstart, que é a Silent Gravestone, né? Nós já falamos dela nos programas passados. Cantava a preço de banana e eu acho que vai ser o principal hate standard contra o cemitério. Então pelos próximos 3 ou 4 meses aí, eu acho que a gente vai ver muito dessa carta nos sideboards, tá? Fiquem de olho na Silent Gravestone. E... Outra que eu acho que vai acabar sendo side... Mais side ainda é a luneta, né? Tem muita coisa com habilidade ativada. É verdade, é verdade. Bem lembrado. Mais uma aí que é boa de sideboard pra guardar. Mais uma dessas rarinhas aí que pode dobrar, triplicar de preço. Agora, você tinha falado em Jeskai, né? Olha só. As duais favorecidas são... As cores, né? Favorecidas são as cores que vão sair aí, né? As duplas de cores. Celésia, Golgari, Zeth, Boros e Dimir. E por causa disso, você vai ter shards em que você vai ter... Estou me baseando também no artigo do PV aqui, né? Que ele escreveu um artigo pré-rotação. Você vai ter shards em que você vai ter duas ou três Shocklands disponíveis. Naya, Grixis, Geskai, que você falou, Sultai e Abzan. Então, nessas cores aí, você vai ter pelo menos duas. Acho que em todas, né? Você vai ter duas Shocklands disponíveis. O que é bem interessante. E todas as outras duais, tipo as Shocklands, que você tiver de M19... Ou, perdão, de Dominária. Nessas guildas, né? Nessas duplas de cores, podem vir a valorizar. Porque você vai ter mais apoio dessas cores. É mais provável que você tenha um deck de Mir no Standard do que um deck... O W, por exemplo. E não... Oi, perdão, Elis, você ia falar? Não, não. Eu ia comentar, né? Que isso vai criar uma gama de decks muito mais interessante do que a gente tem tido hoje, né? Claro que muitas cartas que estão meio que padrão já no T2 vão cair, né? Então, vai ser meio que bagunçado esse começo. Mas o fato de você ter várias cartas bem mais equilibradas nessas cores... Eu acho que vai tornar bem mais interessante essa próxima rotação do T2 aí. Eu também, com a partir desse sentimento. Eu espero que, de fato, fique mais interessante. Mas o T2 até que há um tempo tá legalzinho. Mesmo cheio de Rackdus assim, tá legalzinho. Mais uma coisa... Oi, perdão. Não, não. Eu acho que... Como a gente tem comentado, né? Das últimas coleções, que as coisas estão melhorando, né? Mas o T2 ainda tá sofrendo de problemas de energia ainda pra frente, né? É, Cala Dash. As coisas que foram saindo, né? De Cala Dash e tal. Então, acho que agora, nessa rotação que vai valer Dick Salam pra frente... Eu acredito que vários problemas que a gente comentou não vão ter, né? Não tem nada tão quebrado. As coisas estão muito mais equilibradas. Talvez, por exemplo, foque-se muito em Ravnica. Que parece que tem cartas mais fortes. Mas acho que tem muita carta de apoio. Muitas cartas que favorecem as mecânicas que estão saindo. Que vão jogar. E como você falou, aquelas cartas bulk lá devem subir. Devem aparecer jogando. Exato. E pra quem quiser ficar de olho no standard de verdade, assim... Tem que fazer uma pesquisa sobre quais são os principais imúveis em todas as cores, né? Eu selecionei aqui, por exemplo, castdown e selar. Que são removals em comuns, né? São provavelmente os melhores removals em comuns na curva 2. Dessas duas cores de BW. E na curva 4, você tem desprezo de Vrasca ainda. Vai jogar muito. E settle the record. Eu acho que settle the record ainda vai continuar relevante. Porque ele exila. Exilar vai ser importante porque coisas no cemitério vão dar valor pro seu oponente. Seja com surveio, melhor. Seja com undergrowth ou com jumpstart, surveio, essas coisas. Então, é importante ter como exilar as coisas, né? E uma outra coisa. De novo, pra quem quiser se prevenir ou ganhar dinheiro, talvez, com a rotação. O que tem nas curvas? Principalmente na curva baixa, Eli. Na curva 2, por exemplo. Que cartas, assim, são incontestáveis? Eu acho que uma que pode entrar em muitos decks. Principalmente nos decks em que você ainda não tem uma carta super eficiente. É o mapa do tesouro. O mapa do tesouro é uma ótima carta. É pouco investimento. Pouco investimento todo turno. E você pode vir a recuperar tudo isso comprando carta. Tendo um terreno a mais. Então, acho que é uma baita carta que a gente pode esperar que venha jogar mais. Além dele, o Tenente dos Espinhos também. É uma carta verde bem interessante. É difícil que saia alguma coisa tão boa quanto o Tenente dos Espinhos. É, uma carta que eu pensei agora. Que acho que ninguém... Que não chegou a sair nenhum deck próximo de competitivo. É aquele artefato de... Eu não sei se é de Ixalan ou de rivais. Que as instantes ou sorcery custam a menos. Ah, eu não lembro da edição. Mas eu lembro que você aí tá no standard. Isso é uma carta interessante pra mecânica de Zete, né? É mesmo. Bem lembrado. Bem lembrado. Tudo bem que ele custa 4 manas tudo. Mas, né? É mais uma carta sinérgica aí, né? Pode ser. Cartas assim não costumam jogar, né? Costumam jogar se você coloca isso num bicho. Como o Goblin, Electromancer e tal. Mas pode ser. Pode ser que tenha algum deck que abuse desse tipo de carta. É porque depois ela dobra, né? Ela... Quando você... Quando ela... Ela flipa... Ela flipa? Acho que ela flipa. Aí você caça duas vezes, né? Você dobra. Se você usar a mana que ela gera, ela vai... Ela duplica a mágica, né? Duplica a mágica. É, é. Ah, eu tô lembrado disso. Interessante. Pode ser. Pode ser. Então é mais uma pra ficar de olho aí, né? E agora vamos ver quem chutou o bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui. No Rápidos Cast. Bom, pro combate recebemos o Fernando aqui. Fala, Fernando. Tô invadindo o cast aí pra dar meu pitaco. Pois é. Você tá tão sumido que eu vou colocar esse cast aqui no Episódios com convidados. Colocar a pega assim. Mas vamos lá. A gente teve um GPT-2. E é interessante, né? No mesmo lugar em Richmond teve um GP Legacy e um T-2. Qual que teve mais gente? No Legacy. No Legacy. Ô Eli, 70 pessoas a mais no GP Legacy do que no T-2. O pessoal já perdeu completamente o interesse, cara. Pelo jeito, né? É, 70... Não, mas tá chato de assistir. A realidade é essa. 777 pessoas jogando o T-2 aqui. É interessante também que teve um campeonato de Brawl grande, um Brawl multiplayer, com troféu e tudo pro campeão. E quem venceu foi Fire Song e Science Peak. Além disso, teve um torneio pauper bem grande, ô Eli. E foi vencido pelo Izette Delver. E na final, foi pilotado contra o deck de Elfos pela Kendra Smith, que é aquela grande jogadora pauper que também já tinha vencido um torneio recente. É, ela acabou não levando a mesma sorte aí. Enfrentou de novo o Izette Delver na final. E infelizmente, dessa vez, acabou perdendo aí. Ah, mas tá ótimo, cara. Muito legal ver a presença feminina aí. E, de novo, né, consistente. Izette Delver e Elfos são decks bem conhecidos no pauper. Mas agora eu quero te falar de T-2 porque é o formato do campeonato nacional que vai acontecer esse fim de semana. Quem ganhou foi o Alex Holm. Ele ganhou em cima do Mike Sigrist e do Seth Manfield. Então, mandou bem pra caramba. Tem quatro decks iguais. Quatro decks hack do Zagro, incluindo o campeão. Um deles é um pouquinho mais mid-range, usa carne e tal. Mas dá pra entender a mensagem. São os conhecidos aí. Ninguém quer mais saber falar de Rápidos, né? Exceto por esse podcast aqui. Então eu tenho que falar baixinho. Ele tem dois UBM de range com dois Argos Bloodfast. Essa carta subiu muito em uso ultimamente. É aquele encantamento preto que você... Que saiu no Front of Volt, né? No último Front of Volt. Isso. Tem um W-Control e um Esper-Control nada de novo também nesses decks. Mas eu queria te perguntar. Eu tô sentindo falta daquele Monogreen do Standard, lembra? Que usava o Lanoir no turno 1 e o Elf no turno 2. O Elf de 3 manas. O que aconteceu com esse deck? Ele sumiu. 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 Sinceramente, tem a questão do Turbo Fog, que era um deck que praticamente anulava. Esse deck é agro. O Monogreen. Mas eu acho que o W e o Esper acabavam levando um pouco de vantagem também. Mas ainda era um jogo equilibrado. Mas eu acho que o pior, ou a característica pelo ele ter sumido, é que ele não consegue ser mais rápido que o Hack dos Agro. Ah, tá. Não tem características de mid-range pra substituir o Hack dos mid-range. Então, assim, acaba que ele perde o sentido, né? Ele não vai competir de igual pra igual. Se ele enfrentar o Hack dos, pra ser agro, ele vai perder. Se ele for tentar ser mais agro que o W e o Esper, ele não vai conseguir. O Hack dos tem mais chances de conseguir isso. E não consegue resultado bom contra o mid-range. Porque o mid-range vai ter muito cara de vantagem, muito 2 pra 1, que o Monogreen vai ficar pra trás. É uma pena, cara. Qualquer deck que você possa jogar uma Gauta, um bicho 12-12 atrotelar... Não, é um deck lindo. Eu torço muito pra que na rotação agora eu possa utilizá-lo. Mas é, quem sabe tem esperança aí pro Monogreen na rotação. Mas agora é hora de Legacy. Fernando, 843 jogadores jogaram Legacy. Quem ganhou foi um jogador bem conhecido também, o Andrew Kroonel. Na verdade, o Legacy tem atraído grandes prós, né? A gente vê aí vários jogadores profissionais, nesse torneio principalmente, que você teve a opção de ir pro T2 ou pro Legacy, vários profissionais foram pro Legacy, cara. É bem curioso isso. Fala aí um pouquinho pra gente, então, do Top 8. O que que rolou? Então, cara, esse Legacy foi até meio atípico. A gente não tava esperando isso. A gente achava que ia ter mais Death in Texas no Top e no Top 8 não teve nenhum, cara. E aí, se você for pra lista, né? Vamos pegar aqui o Top 8, só olhando rapidinho. O último aí, um Griggs Control. E aí você vê, Liliana, Last Hope de main deck, né, cara? Você vê que o pessoal não tá reteando o Death in Texas mesmo, né? Esse foi o último do Top 8, né? Isso, o último do Top 8. O deck é padrãozão mesmo, não tem nada diferente. Tirando essa Liliana aí, que geralmente ela vai no side, é normal. É, Toxy, a galera tá usando, todo mundo tá usando de side, né? É, depois também teve um Stomp Eldrazi, que também não tem muita coisa de diferente, não. É, tudo normal. Só uma carta de side que eu tô meio assim com ela, ainda não sei. É o Tumble Magnet. Ah, nossa! Piorado aí, né? É, enfim, eu não sei exatamente pra que que o cara usa isso aí, se é pra controlar, enfim, né? Se alguém souber aí, manda aí nos comentários aí pra gente, porque realmente eu não sei por que que ele usa isso. Já é de digitação, não, né? É, não sei. Geralmente acontece de vez em quando, né? Mas esse aí eu acho que não. Enfim, o Stomp padrãozão mesmo, com o macaquinho pra acelerar e dar cálice no turno 1. Depois tem Stoneblade. No top 10 também teve um cara que usou Stoneblade, mas ele veio de Delver. Tentou uma versão mais rápida. Essa versão não aparece muito não, sabe? Geralmente é mais control, assim, com Jayce e tal. E assim, os decks que usam o JIT, né? Os equipamentos, eles levam um pouquinho de vantagem contra essa enxurrada de Defentex que tava tendo. Porque geralmente o cara resolve a JIT e aí ele consegue controlar bem as criaturas do Tex. Ah, é todo mundo de defesa, 1 e 2, né? É, exatamente. A maioria ele consegue fazer. E o Priest também, né? O Contaming Priest aí que impede as criaturas de entrarem com cálice. Se o deck tem branco, ele tá usando, cara. Se você chegar lá, todo mundo tá usando. Supreme Veredict também, de main deck, pra tirar as criaturas sem ter problema. Depois tem o deck que é um dos meus preferidos, cara. É o Temur Delver. Então vamos lá, nós ainda estamos no top 8. Esse é o quinto lugar, né? Quinto lugar. Estamos indo de baixo pra cima. Temur Delver então, quinto lugar. Bom, Temur Delver é um deck conhecido, cara. É, conhecido e o cara tá usando desmembers de main deck. Olha aí o medo. Quantos desmembers? Um só. É assim, aquela... Aquele... Aquelas... Porque ele tem o Lightning Bolt, o Head Bolt, sabe? Masterpiece, Masterpiece. Ó, alguém encontrou utilidade pra Divert. A pior Masterpiece da história. Um Divert no main deck, Fernando. Tem Spell Snare, tem Spell Beers, Stifle. Então ele faz isso pra diversificar, né? Isso, pra diversificar. E ele foge um pouco da regra padrão do Temur, né? Que usa 4 Stifle e enfim, né? Mas esse aí, tô pro menos 1 e também diversificando, do jeito que você falou. Esse foi o jogador que tirou o Reed Duke, né? Ganhou dele na última partida, né? Isso, acho que foi, cara. Eu não me lembro agora. Alex Shen. É. E ele só usa 2 Goif, cara. Que interessante, né? Porque o Goif é o beater da parada aí e ele só usa 2. Mas usa 4 Nimble ou Manguse, né? Isso. Mas enfim, aí seguindo aí, tem o queridinho do Legacy aí agora que apareceu. É o Death Shadow. Ok. Quarto lugar, Death Shadow. Isso. Death Shadow padrãozão também. Tá usando um Preordem e 3 Pounder, né? Pra realmente diversificar aí. O Reanimate, que entrou bem nesse deck, né? O Reanimate é aquela jogadinha. O cara cicla o Street, né? A aparição da estrada e reanima ele no primeiro turno. Ou então, com esses decks aí cheios de criaturas, ele usa Reanimate no cemitério do cara, né? Que também é bem OP. E se ele conseguir counterar algum Reanimate, jogando contra Reanimate, se ele conseguir counterar o Reanimate do cara, ele reanima o bicho do cara. Nossa. O Fernando, ele pode se dar 11 de dano no primeiro turno, então, né? É, cara, eu já calculei. Eu acho que até mais, viu? Eu acho que chega a 13 de dano. Se não me engano, eu lembro que eu calculei. Mas agora eu não vou conseguir a cabeça aqui. Mas chega a 13. Sem repetir carta? Não lembro, cara. Eu não lembro. Eu tenho que somar. Já, já eu somo aqui, eu te falo. Mas dá pra 13. Considerando, assim, que venha uma aparição da estrada só, sabe? Tá. Você vê mais, aí eu realmente tenho que somar. Vamos lá. Terceiro lugar, o Miracles, né? O Miracles se dando bem. Aí, porque o Terminus, ele é muito bom contra esses decks de criaturinha, né? Ah, é verdade. Perdeu. Não é tão OP na época do Tampo, como na época do Tampo, né? Mas, enfim, ainda tá jogando e jogando muito aí, né? O Fernandinho é obrigado a usar Back to Basics no main deck agora? Ele tá usando dois aqui. É, não é obrigado, mas, assim, se tornou uma estratégia muito válida, sabe? Com o banimento do Xamã, tem muito deckzinho land, sabe? Que usa aquele negócio que volta do cemitério com dread, sabe? E aí, no banimento, começou a aparecer mais decks, assim, e aí Back to Basics faz um papel bom aí, e se movimenta, sabe? O Neto no ator que subiu de preço pra caramba aí, não só por causa do GP, mas ele subiu de preço. Já havia subindo, né? E também, padrãozão deck, viu? Não tem nada de mais. Detalhe que o pessoal tá optando por usar dois desencantar de side. Não é a primeira decklist que eu vejo que o cara opta por desencantar pelo menos dois, porque ele tira os equipamentos, né, que tão crescendo agora no Neto, e serve pra tirar uma coisinha ou outra, um encantamento chato e tal. E, detalhe aí, a galera até vai gostar, ele tá usando só uma Tundra, cara. Já é, tipo, isso não torna o deck tão acessível, assim, ao ponto de todo mundo falar que legacy é acessível. Mas, pô, é legal, né? Uma dual só, né? É um rim a menos que você precisa vender, né? É, exatamente. Você não precisa fazer a hemodiálise aí, né? Que maldade, né, cara? A gente acabou de fazer um programa sobre incentivar o legacy e tal. Estamos fazendo piada com isso. Não, mas é bom chamar atenção pra isso, né? Porque aí quem joga modern, por exemplo, fica cada vez mais atento às possibilidades de penetrar no legacy devagar, né? Uhum, claro. E, então, vamos aí pro primeiro e segundo lugar. Detalhe que foi um jogaço, cara. Ó, quem tiver oportunidade, entra aí pra ver o que foi um jogaço. No primeiro game, o Lenz levou, né? Ele combou absurdamente rápido lá. Eu nem lembro como, mas foi um negócio muito absurdo, assim. Ele tinha combado. E aí foi pro G2, né? E o Miracles conseguiu dominar a partida no G2. E no G3, cara, foi incrível. Porque o cara conseguiu. Ele teve a paciência. É legal, cara. É bonito, cara. Você vê o Miracles jogando depois de tanto tempo, né? Ele conseguiu dominar a partida. E se você reparar, repara na stream. Ele começa a cavar. Ele começa a blefar a cavada de espada, né? Porque o cara tá pra combar com Dark Depths. E ele começa a blefar. Ele começa a usar a habilidade do Jayce de Brainstorm. Pra soprar pro oponente que ele não tem espada, entendeu? Pro cara tentar combar e ele frustrar o combo, entendeu? Pelo que eu entendi, foi isso. E ele foi muito paciente. Porque a tendência é você baixar o Jayce e já começar a querer... Jayce era o cara, né? Mas ele não. Ele foi muito paciente. E a hora que ele tinha todas as respostas na mão, aí ele começou a... A Jayce era, né? Que a gente fala. É o dar o mais dois do Jayce pra poder matar. E foi lindo, cara. Porque tudo que o cara tentou fazer em resposta, o cara tinha resposta pra tudo. Então, assim, foi uma final muito legal, cara. Eu adorei. E quem foi o campeão foi justamente esse que você falou. Andrew, né? Andrew... Isso, o Krunel. Andrew Krunel. Isso mesmo. Então é isso, cara. Um resumão aí do Legacy. Beleza. Olha, fica aí a dica. Assistiu o jogo, então, de Miracles contra Lens e Miracles vencendo aí na final. Obrigado. Obrigado, Fernando. Jogão. Vamos continuar aí torcendo pra que mais JPS League se aconteçam, né? Pra gente diversificar aí o que o povo anda jogando e ter oportunidade de ver gravado aí na tela com uma boa transmissão essas baitas jogadas como a que você falou aí. E detalhe também, cara, que foi engraçado, porque o cara que perdeu na final foi o cara que ganhou do Ray Duque, né? E muita gente tava torcendo pra ele no chat na hora. Ah, tá. E aí a hora que dá final, é muito engraçado. O pessoal no chat assim, ah, o Ray Duque foi vingado, não sei o quê. Coitado do cara. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. A gente vai ver aqui a primeira década do Magic, né? De 94 a 2004. E num outro top 10 a gente faz aí uma discussão do que veio depois de 95 a 2015. Ou, perdão, de 2005 a 2015. Mas a ideia aqui é usar esse top 10 como uma desculpa pra discutir os melhores decks, um pouco de nostalgia também dessa época. Lembrando que essa época vai de Alpha até Campeões de Kamigawa. Então muita coisa mudou, muita coisa aconteceu nesse período inteiro. Mas nós precisamos de métricas, Eli. Nós temos três aqui, tá? A primeira regra de todas é tentar incluir decks, agro, combo e control nesse top 10. Porque se fosse pra fazer só coisas memoráveis e de power level, seria só decks combo. E nós já fizemos um top 10 decks combo aqui, do Magic inteiro. É o episódio 59 do Hack dos Caches. Quem quiser ouvir. Então nós propositalmente incluímos aqui vários arquétipos, né? Agora falando de métrica específica ali, a primeira, você tá lendo aí qual que é? A primeira é o power level. Power level pra época. Isso. Ou seja, foi eficiente? Como ele se posicionou naquele meta, né? E a segunda? É a memória, né? Ou seja, ele é... Será um deck bom de pilotar, de assistir, né? Isso, se ele tem carta saudosa, se ele é icônico de algum momento específico do Magic. E a última? Inovação. Que diabos a inovação. É se ele usou cartas mecânicas de uma maneira nunca usada antes, né? Se ele conseguiu interagir bem. Ou seja, esse top 10 é super subjetivo. Como todos são, mas esse aqui acho que é um pouquinho mais, né? Então, mais uma desculpa de novo pra gente comentar sobre vários decks. E como sempre, a gente começa pelas menções honrosas, Eli. É, vamos começar por umas histórias. Então, eu sei que você começou a jogar depois, mas quais decks dessa época, assim, você se lembra? Ou te marcaram? Ou você vê até hoje reverberações do que foi feito? É, dois... São basicamente dois desses, assim, né? Porque tem várias mecânicas, várias cartas aqui que eu cheguei a ver, por exemplo. Eu comecei a jogar em 97, né? Então, por exemplo, tem algumas cartas de Êxodos, por exemplo. Que aparece aí que eu vi cartas de Visões e tal. Então, assim... Mas eram cartas que eu acompanhava muito pouco, né? Não acompanhava nada competitivo. Nem sabia os preços das cartas direito, né? Então, não consigo nem... Algumas cartas aqui vão ser novas pra mim em termos de interações. Mas dois decks me lembram bastante um pouco da época. E um pouco do que eu acompanhei depois, né? Vendo como é que as cartas em si jogavam. É o Necropotência, né? Cartas que vão nesse deck. Por exemplo, cartas de descarte, espectro hipnótico e tal. Nossa, que clássico! Era uma mecânica que eu achava legal. Mais porque você zoava o seu oponente, né? Você descartava as cartas dele. O carro ficava pé da vida. Ele não conseguia fazer nada. E você tinha ali seu bichinho... Seu espectro hipnótico batendo ali, adoidado. E o cara não tinha a carta na mão. Descartando aleatoriamente. Aleatoriamente, né? O que é lindo, né? E ele sempre descartava o que ele precisava. E a Affinity, né? A Affinity... A mecânica em si é bem icônica, né? A mecânica... Mesmo hoje não tendo tanto Affinity. Mesmo no Pauper ainda tem bastante de Affinity. Mas era uma mecânica... Ela é saudosa. E você gosta de ver, né? Mesmo que às vezes não seja num deck competitivo. Mas é uma mecânica bem enraizada, né? É, nunca deixou de ser forte, né? Não. É, como Storm. Boas épocas. Pegou uma do começo e outra lá do fim dessa década aí que a gente falou, né? Eu tenho dois decks mais ou menos da mesma época. Aqui a gente jogou a época de Invasão ali. Invasão, começo de Odisseia. Um pouquinho antes de Máscaras de Mercádia. Profecia, né? Invasão bloco, que eu quis dizer. O primeiro deck que você conhece, joga a Pauper, é o deck de Elfos. O deck de Elfos eu joguei muito com ele. Muito contra ele naquela época. Ele usava a Sociedade de Titânia. Elfo de Lanoar, é claro. Elfo Kigan. E aí saiu mais tarde a Desejadora do Bem. Aí você ganhava a vida doidado. Biorritmo saiu depois também. Usava Elfo Sarcástico pra atacar com o seu time inteiro. Incluindo o Elfo Sarcástico. O Elfo Sarcástico obriga... Ele é 0-1 e obriga todo mundo a bloqueá-lo. Aí que você fazia no meio do ataque, você desvirava o seu sacerdote, virava ela e virava os terrenos. Berço de Gé e o resto. E dava o Vento Vitalizante, que dá mais 7 e mais 7 pra tudo. Nossa! Então você atacava com o Sarcástico, mas 2 ou 3 Elfos e dava, tipo, 21 de dano. Era muito legal fazer isso. Muito legal. E um outro deck dessa mesma época era o deck de Fogo e Gelo. É um deck com o qual... O deck que me ensinou o que era jogar de controle, na real. Porque antes eu tinha uma mindset mais de combo ou agro. Eu só jogava de combo ou agro, sempre, cara. Reanimator ou deck agro. Depois que eu pilotei o Fogo e Gelo e aprendi a pilotar, eu vi o valor que é ter paciência pra jogar Magic. É aproveitar o tempo da partida. E é exatamente... Eu não sei se o pessoal conhece o que eu tô falando. Você já ouviu falar do deck de Fogo e Gelo? Eu já ouvi falar, mas eu não sei dizer o que... A carta Fogo e Gelo, você sabe o que faz, né? É uma carta dupla, sem fundi-lo. Da primeira edição em que saíram cartas duplas. A partir do Fogo é 2 manas, você distribui 2 de dano. A partir do Gelo é 2 manas e é azul. Você vira um permanente e compra uma carta. O deck usa essas cartas mesmo. É um deck 100% mágico instantânea. E ele mata com Raiva de Urza. Que é uma instantânea que se você reforçar é 12 manas. Causa 10 de dano na criatura jogador-alvo. E não pode ser anulado, nem prevenido. Então é um deck que tem mais ou menos metade de contra-mágicas. E a outra metade de burners. Então você limpa a mesa, resolve os seus problemas de criaturas. Com burns, tipo Raio Profético e Choque. Que era na época, né? Não tinha raio. Quer dizer, tinha raio, mas não era do formato ali. Acho que era Standard de UT2, não lembro. É, Extended de UT2, não lembro. E os counters, tipo excluir, proibir. Que você vê no Pauper, né? Contra a mágica e tal. Você anulava as coisas que não eram criaturas. E assim você controlava o jogo. Você resetava a sua mão com fato-ficção. E assim você não perdia vantagem de carta nunca. E é um deck que me ensinou o poder de jogar de controle. Gostei muito. Mas vamos pra outras. Eu li menções honrosas aqui. Na época, lá no final dessa década aí, de 94 a 2004. Surgiram dois decks interessantes. Tooth and Nail, ou Tron. O Tron com Tooth and Nail. Bem interessante. E o Twelve Post, né? Que são dois decks que marcaram a época lá no finalzinho já da época de Jimmy Rodin. O Tron, então, um absurdo. Por que que se precisaria de Tron numa época de Jimmy Rodin? Sunder e Titan. Dark Steel Colossus. Dark Steel Colossus 11 e 11 atropelaram Indestrutível. Na época que Indestrutível virou uma palavra, né? Não existia essa palavra antes. Então, bons tempos aí pra quem pilotou isso. E o Twelve Post, acho que ainda existe, né? No Legacy, o pessoal que pilota. O Cloud Post. Com as outras cartas que também aproveitam pra gerar mana, né? O que que ele faz com tanta mana na vida? Dark Steel Colossus também. Usa duplicante, usa Anjo de Platina. Quando sai o Anjo de Platina, cara, o pessoal pirou. O quê? Você não pode perder o jogo. Nossa. Cara, é um deck que usava Tooth and Nail, Mind Slaver. O Blivion Stone que hoje joga muito no Tron. Então, assim, deu muito trabalho. Imagina você tomar Mind Slaver no standard. Puta que saco. Nossa Senhora. Que saco. O estrago que não vai ser. Falando em estrago, o deck de Wildfire é mais uma menção rosa, cara. O Wildfire foi um deck absurdo. Ele, se eu não me engano, foi campeão do... O Kaibuda que pilotou ele, né? O alemão Kaibuda. Foi campeão do Mundial de 99 em Okohama com ele. É um deck que... Era standard na época. Ele é standard que usa. Dinamo Tram, chave Voltaica, monolito sinistro. Vai dar merda, né? Com certeza. Quem joga cubo já sabe, né? E o que ele usava? Usava fogo grego, claro, né? Usava também o dragão. Esqueci o nome. É Covitus Dragon. É o dragão 6-5. Você precisa controlar um artefato. Não precisa sacrificar ele. Usava carne, golem de prota e três mastícoras. A mastícora original era boa pra época, sim. E usava Tomba Antiga e Cidade dos Traidores. As duas faziam parte do standard da época. Um pouquinho apelão, digamos assim. Quase nada. Quase nada apelão, né? Quase nada Legacy aqui. E o deck jogava bem. Era absurdamente forte. E rápido. Pra quem joga fogo grego, não. Era super rápido, né? Por fim, tem mais uma menção honrosa aqui. O deck de Juramento dos Druidos. Já ouviu falar? Já ouviu falar. No Legacy, cara. No vintage até hoje, né? Tem gente que pilota essa carta. E por que você faria Jogamento dos Druidos? Não era pra Enraku nessa época, não. Era pra Morpholidio. Ou pra Shard Fenix. Ou pra Spike Feeder. O Spike Feeder jogou muito nessa época também. Era um deck, não vou dizer que Toolbox, né? Mas ele abusava de várias coisas. Que utilizava também a máscara... Esqueci o nome. Máscara de Marfim, talvez. Que te dava Rexproof. Utilizava força de vontade contra a mágica. Ele controlava bem o jogo. Era basicamente o quê? Tinha um pouquinho de vermelho, mas era mais o W com Splash pra verde e vermelho. E usava Jogador e Jogamento dos Druidos também. Barril de Póvora e tal. Tem bastante carta clássica. Quem já pilotou um deck assim sabe da força dele em comparação com os decks da época, né? Falando nisso, ele em comparação. A gente entra agora no Top 10. Vamos lá? Bora lá. Até o bolo. Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Médico e Brasileiro. Número 10, Eli. Quem é o... Número 10, então, é o Trix. Trix barra ilusão de grandeza e doar, né? Pra quem não tá tão familiarizado com ele. Com ele, deck clássico. Não precisa falar nada. Mas esse é um deck das antigas, Eli. Bem das antigas, assim. Deixa eu ver se eu abro uma versão dele aqui mais nova. Ilusão de grandeza. Explica pra mim como noob, como é que funciona isso aí. Basicamente, eu coloquei ele aqui. Você até consegue ler o que eu coloquei depois do nome dele. É Monoblue Deck de Anula. Por quê? Porque nessa época que muita gente, na verdade, começou a jogar, qualquer deck que praticamente era Monoblue, a gente falava que era um deck de anula. Por quê? Porque era um deck que tinha 99% de contra-mágicas. Às vezes, um ou outro Boomerang, pra devolver uma permanente que você conseguiu engatar, né? Em jogo. E a Towing Condition, que era, sei lá, um Morfolidio. Se você tinha dinheiro, claro. Se não era um Gênio Mahamot, alguma coisa assim. E esse deck aqui, ele é um deck assim. Ele é totalmente contra-mágica. Tem uma outra carta de vantagem de carta, tipo Brainstorming, Conhecimento Acumulado. E ele se baseia, em vez de matar com bicho, ele mata com combo. Que é Ilusão de Grandeza e Doar. Ilusão de Grandeza é um encantamento lá de, acho que é... Era Glacial. É quatro manas e quando entra em jogo você ganha 20 de vida. E quando sai de jogo você perde 20 de vida. O que esse deck faz? Ele baixa Ilusão de Grandeza, usa Doar, que é uma carta rara lá de Distinto de Ursa. Ele doa a Ilusão de Grandeza para o oponente. E depois usa Boomerang na Ilusão de Grandeza. Então o oponente, quando recebe a Ilusão de Grandeza doada, ele não ganha 20 de vida. Quem ganhou foi você que baixou. Mas quando você dá Boomerang na Ilusão de Grandeza, é ele que perde 20 de vida. Então você mata em um ataque só. Em um combo só. Entendeu? Bonitinho isso, né? Simples, mas complexo. Sim. Umas versões mais novas usavam Sossobrar, né? Capsize, porque aí você consegue pagar o custo de recuperar e consegue usar o próprio Capsize em outras coisas. Mas o combo original era basicamente isso. Simples, né? E gostoso. Gostoso de ver. Bem interessante. Passar da nostalgia aí de um deck azul, vamos para um deck aí meio que toolbox, né? O Astral Slide, ele número 9 aqui que eu separei. Astral Slide é um deck mais recente. Ele utilizou lá na época de Kamigawa, Merodin, Ravnica, né? E é um deck de reciclar, cara. Assim que saiu a mecânica de reciclar, pela segunda vez, né? Saíram uns encantamentos que quando você recicla uma carta, você pode pagar alguma coisa, que esse encantamento faz outra coisa. E esse deck fazia isso. O Astral Slide, ele deixava você pagar uma mana, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, não. Na verdade, você não precisava pagar nada. Quando você... É um encantamento branco de três manos. Quando você recicla uma carta, você pode brincar um bicho. Então você ficava reciclando cartas para brincar os bichos do oponente, ou brincar o seu bicho, tipo a sua witness, a sua eterna witness, para voltar alguma coisa para a mão e tal. E assim você meio que dava uma fog, né? Você evitava de tomar dano de combate e você construía vantagem de carta. E batia no ar, tipo com anjo exaltado, coisas assim. Você também podia dar dano direto com reciclar. Tinha um encantamento vermelho, o Lightning Rift, que se pagava um, ele, toda vez que você reciclava, para dar dois de dano em qualquer alvo. Então era um deck... Um desse? Lightning Rift? Lightning Rift, isso. Você paga um toda vez que você recicla. E é um deck que tinha terreno que recicla, tinha a magiquinha que ganha vida quando você recicla, tinha um monte de coisinha assim. Então funcionava bem e ele foi uma ótima resposta. Ele brilhou durante um certo tempo ali no Extended barra standard da época. Fala para a gente o número 8 então, Eli. Bom, então o número 8 é o Uge Madness. Esse aqui eu já conheço um pouquinho mais. Ah, boa. Clássico Uge Madness, né, cara? Delícia de deck também. Eu lembro que eu jogava muito de fogo e gelo nessa época. Quando surgiu o Uge Madness, é um deck que passava o carro no fogo e gelo. É? É, passava na manteiga e comia no meio do pão, cara. Muito difícil eu ganhar, muito difícil. Porque ele tinha o counter muito forte, né, na época que era a lógica circular. Algumas vistas ainda usavam pasmar, né. E às vezes você não tinha comando lá, ele jogava o Rizuala por 0 manas. O Rizuala no turno 1. Tirar o Rizuala era um saco, porque você tinha choque para tirar o Rizuala. Mas ele sempre tinha 2 manas de pé. O Mongrel, então, se ele engatasse o Mongrel no turno 2, impossível você tirar. Porque o Mongrel, você descarta a carta para ele ganhar mais ou mais 1. Então, você ia ter que gastar um Raio Profético. E mesmo assim não era garantido, sabe. E rodava muito bem, rodava rápido. Aquameba também, né. Ele atacava com 3 de dano. Vorm é arrogante. O bicho mais difícil desse deck, ele, é o Rugido do Vorm. Que põe uma ficha 6-6. Tirar uma ficha 6-6 para quem pilota um fogo e gelo só com Repulsa, cara. Que é uma carta que devolve criatura para a mão. Mas era um deck legal, porque ele estava no top 10, porque ele também utilizava as duas mecânicas, né. A de descarte e a de loucura. Muito bem. Ele tinha recapitular também. Então, ele utilizava as mecânicas dessa época de uma maneira bem eficiente, né. E conseguiu brilhar. Bem sinérgico, né. Ele consegue ser bem sinérgico nas duas habilidades, né. Super sinérgico. Tinha vantagem de carta com análise profunda. Ele tinha estudo cuidadoso. Comprar duas e descartar duas. Tirava vantagem disso também. Então, é um deck legal. Bem simpático. Gostei. Ainda tem no pauper, né, cara? Sim, sim. Não é muito forte, né. Porque tem algumas cartas-chave que você não tem, né. Mas o fato de você poder tirar vantagem de descartar uma carta. Poder usar depois ela no flashback, né. Que é mais ou menos essa ideia aqui. É muito bom, né. Exato. Esse rugido do vorm, se pudesse jogar a pauper, ser uma ótima carta. É, eu também já pensei nisso. Quando eu vi que não tinham relançado rugido como comum. Aí eu desisti de montar um deck desse. Quem sabe, né. Se reprintam aí rugido do vorm como comum em alguma dessas edições. As mágicas, todas aqui basicamente jogam. Circular Logic, o Daisy, Care for Study, Deep Analysis. Sim. Acho que a gente já ficou muito tempo sem falar um deck que usa as cartas de saga de Urza, né, cara? Pra um top 10 de decks da primeira década do Magic. A gente tem que falar agora do sétimo lugar, que é o Replenish, né. O Replenish é um dos decks de combos mais opressivos que existiram. Ele não é nada... Não vou dizer que não é nada interativo, né. Mas, assim, é muito difícil lutar contra ele. Exatamente porque ele se baseava em encantamentos. Era assim, ele tem uma carta chamada Replenish, ou Reabastecer, que devolve todos os encantamentos do teu cemitério pro jogo. E tinha um encantamento da época de... Era de Sting of Urza, chamado Opalescência. Diz assim, todos os outros encantamentos globais são criaturas com poderes de existência igual ao custo deles. Então, o que que esse deck fazia? Ele reciclava o deck inteiro dele inteiro. Usava a Tuna, mate. Usava a Frantic Search, que é carta de vintage, né. Usava a Tuna esclarecida também pra conseguir um Replenish na mão. Quando vinha o Replenish na mão, com certeza você estava com três ou quatro encantamentos no cemitério. E uma opalescência entre eles. E alguns desses encantamentos era uma área de Paralaxe, onda de Paralaxe. Então, você ao mesmo tempo em que batia no oponente, você tirava as criaturas dele e os terrenos dele. E algumas listas ainda usavam Oposição. Uma carta de destino, que depois foi reprintada também em 7ª edição. Oposição que também é pra virar as criaturas do oponente. Então, era difícil interagir com o deck. E é super opressivo. Não sei se você lembra o Márcio Carvalho quando veio aqui. Falou, meu deck preferido da época que era permitido jogar com ele. O deck preferido. E o engraçado é que uma das vezes que eu parei e voltei a jogar, foi na época de saga, legado de Ursulina, que é onde tem essa... E eu lembro de algumas cartas dessas. O Replenish, o Opalescence. Eu lembro dessas cartas, mas assim, eu não vi a lógica na carta, sabe? E depois de vários anos que eu vi, né? A combinação das cartas, eu falei, agora faz todo sentido tudo isso aí, né? Pois é, reabastecer foi banido depois, né? Eu lembro que na época que eu jogava, o pessoal falava, meu, com o Replenish você não perde. Não perde. Na época que ela permite jogar com isso, você só perdia pra alguém que fizesse o deck exatamente pra ganhar do seu. Mais ou menos na época do Affinity também. Você fazia um deck só pra ganhar do Affinity, mas perdia de todo o resto. Se ainda conseguia ganhar, né? O Replenish dificilmente perdia. Era um deck fortíssimo. Isso, né? Você enfrentar tanto poder, né? De uma vez só. Ele curvava lindo. Sempre no quarto turno dava a reabastecer, trazendo o Opalescence e as outras cartas. E assim, mesmo que não viesse isso, no quarto turno ele tinha acesso a uma área de Paralaxe, onda de Paralaxe. Tinha o selo que destrói encantamento e artefato, ou o selo que devolve criatura pra mão. Então ele tinha maneiras de interagir contigo e segurar o jogo até vir o combo, sabe? E o combo, ele traz de volta todos os recursos que você gastou pra sobreviver até vir o combo, né? Por isso que ele é tão forte. Você podia gastar selo à vontade. Tipo, o selo azul, uma mana, devolve o bicho pra mão, não tem problema. Depois ele volta. Então acabava sendo forte. Teve uma variante ainda que o pessoal usava fogos de ave maia. Por quê? Porque fogos de ave maia dá ímpeto pra tudo. Então no momento que você dá o Opalescence, você traz o fogo de ave maia, você mata em um ataque só. Era uma coisa absurda. Falando em absurdo... Qualquer coisa que põe o cemitério em jogo é terrível, né? Exato. Por isso que foi banido, cara. Falando em banido e em absurdo, sexto lugar passa o Replenish nisso. Nossa, passa. Em sexto lugar fica o Vile Affinity aí, né? É, o Vile Affinity é o teu deck, né? O que tem pra falar do Vile Affinity? Ele usa Affinity primeiro e isso é justiça, vai. Primeiro que ele é Affinity, né? Ele é o Affinity, é verdade. É, é. Mas na época do T2 de Mihodin. Sim. Então você tinha ali o Discipulo da... Os Lens Artefatos? Os Lens Artefatos, todos eles, né? Blink Moth Nexus também. Você tinha o Discipulo da Câmara, né? Pra drenar a vida do oponente. Tinha o Atog também, que saiu o Mihodin. Tinha o Aether Vile. E o Cranion Plate e o TouchCast, né? Então era esse esquema. Tanto que foi banido, né? Era tão fraco que foi banido, né? Era tão fraquinho que foi banido isso. Mas não adianta, né? Tem que colocar esse deck aqui entre os top 10 pelo impacto que ele teve, né? Ele até hoje traz nostalgia. Ele tem... Ele usou muito bem a habilidade de Affinity, que tava disponível na época, né? É uma ferramenta disponível na época. Então dentro, assim, das nossas métricas, eu acho justo colocar o Affinity aqui. Pelo menos ali no final do top baixo, né? É o sexto lugar aqui. Não tem como você falar, né? Porque você põe o deck... O Affinity que joga hoje, que já não é Affinity. Você tirou todas as Lens Artefatos, ele continua jogando, né? Você... O que mais que é banido? É só as Lens Artefatos, né? Que é banido aqui do Modern, né? Ah, do Modern, sim. Eu acho que o Discípulo da Câmara já foi em algum momento, eu não lembro. E aí, quer dizer, basicamente você tirou toda a força do Affinity e o deck continua jogando, né? Então, tipo assim, aí você tira as Raras daqui, todas as outras jogam no Pauper, menos o Carnal Planting, que é banido, né? Então não tem como você dizer que essa mecânica não é forte demais, né? É, imagina você pegar o Affinity do Modern e melhorá-lo, né? É, colocar as cartas banidas, que são os terrenos, mas... Eu tô vendo aqui, tem... Tem... É... Cranial Plate, tem Tauticast, tem o Revenger, tem o Archibund Worker e tem o Discípulo da Câmara. Então, tipo, a Tog, Discípulo da Câmara e vários artefatos aqui na mesa. Acabou o jogo, né? Então, é um deck de nível quase que Legacy, um nível Modern, jogando Standard. Tinha que ser banido, cara. Tinha que nerfar um negócio desse. Não tem outra. Não tem competição, por maior que seja o nível do teu Standard, não tem como. E foi polarizante também, né? Porque, na época, ou você jogava de Affinity ou jogava com um outro deck que disputava com ele. É o que diziam, né? Pelo menos, eu tava começando a parar nessa época. Foi absurdo. Foi absurdo. É, o podcast que a gente fez com o Carve sobre Affinity, a gente comentou porque ele jogava T2 nessa época. E ele falou que era mais ou menos isso aí mesmo, era... só tinha dois decks pra você escolher, sabe? Eu não lembro qual que era o outro deck que ele comentou que foi montado pra jogar contra Affinity. Então, tipo, 80% do meta era Affinity ou outro deck, sabe? Esse tipo de coisa quebra o Magic, porque os jogadores não vão até as lojas pra jogar. Eles param de jogar durante um tempo. E aí as lojas também vão quebrando. E o Magic em si acaba perdendo interesse. Então, esse tipo de deck, esse tipo de T2, né? Quase quebrou o Magic. Foi desenvolvido pelo Randy Biller e pelo Eric Lauer. Imagina um deck em que você usa quatro Tinker, quatro Vampiric Tutor, dois Vontade de Angmoth, um Mystical Tutor, quatro Ritual Sombrio, quatro Memory Jar, a Petala de Lotus, perímetro defensivo, a Diamante de Olho de Leão. Eu não tô falando de Vintage, Eulinho. Mesmo porque em Vintage... Só pelo preço aqui do que você falou, né? E Vintage não seria permitido também, porque algumas dessas cartas que eu falei são restritas em Vintage. Você só pode jogar uma. Aqui tinha quatro Tinker, por exemplo, né? Então, esse é um deck que poderia ganhar no turno zero, né? Antes do oponente baixar o primeiro terreno dele, ele poderia ganhar. É um combo em que você baixa uma Green ou enxaqueca, né? Que quando o oponente descarta uma carta, ele perde dois de vida. E você podia fazê-lo descartar várias vezes com o Jarro da Memória, o Memory Jar. Tudo isso no primeiro turno, graças à Mana Acelerada e à Tinker, né? E há cartas como Vontade de Angmoth, Diamante de Olho de Leão, Petala de Lotus, Mana Vault. Cara, Mana Vault jogou. Mana Vault. É. É. Então, fica aí a memória pra esse deck que foi muito apelão. É. Mas a gente falou dele. Quem que você escuta mais? Mas vai lá no top 10 e comprou decks que foi interessante também. Quarto lugar já é um pouquinho diferente ali. Quarto lugar, Goblins Light. Goblins Light. Não sei se a pronúncia é essa mesmo. É. É. Assim, eu até coloquei aí de lado, né? Deck de Queima. Tanto Goblins Light quanto o Deck de Queima, todo mundo já jogou ou já usou essa expressão. Deck de Queima. Na época você não tinha muitas referências. Não tinha muitos decks Monoheads diferentes, né? O primeiro que você teve foi, acho que o Burn, o Monohead Burn. E depois foi virando um Zoo. Um Zoo que era mais Goblins, né? Então, chamaram de Goblins Light. O Goblins Light mesmo que a gente conhece. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Red the Goblin. Por exemplo. Você teve... Uma versão que veio lá na época de Investida. Porque em Investida você teve esses de Game Commander. Você teve os Goblins que reciclam, né? É. E o Pile Driver também. Que foi um dos melhores Goblins dessa primeira década do Magic. O Genpawn Incinerator também. Que você recicla e dá dano. Então, tinha como fazer um deck curvado e muito forte, né? E até hoje o pessoal usa Goblins Light pra mostrar esse tipo de deck. Que é deck muito rápido, né? Que a curva dele é muito baixa. E ele vai te matar em um turno 4, 5 ou 6. Isso num formato pequeno como um standard. Então, não só esse tipo de deck baseado em criatura. Como os decks de queima também. Eu acho que qualquer variante que envolvesse esses decks de queima. Marcaram a primeira década do Magic, né? Quantas vezes você já não viu, por exemplo, um deck de anula jogando contra um deck de queima? É clássico isso de ver num campeonato de Magic. Sim, sim. Então, acho que tinha que estar aqui homenageado, sim, no nosso top 4, né? Mas aí tem várias variantes. Não tem muito o que comentar. Você tem boas memórias de Goblin ali? Nenhuma. Você não gosta de Goblin? Nem no... Nem no Pauper? Não. Até vou mandar um recado pro Ari hoje que falou algo inaceitável. Ele falou que Granada Goblin deveria voltar a jogar Pauper. Inaceitável ali. Nossa, que sacanagem. Mas eu digo, é uma carta forte. Uma outra carta que na época brilhou muito, e hoje ninguém dá valor, é a Esfera de Raios, cara. Sim. Clássica carta de Dead Guy Red, né? Que é um outro tipo de deck vermelho que fala. Clássica carta, cheio de bichinho. Você faz um deck cheio de bichinho com ímpeto. Alguns bans, tipo explosão de fogo, raio, incinerar. E aí parte pro abraço, meu. E dava certo. Antigamente era uma estratégia viável. Você tinha que se preparar contra isso. Então é merecido estar aqui, sim. Todas as variantes de Mono Red. No nosso top 3, ele entrando aqui. Agora ficou muito difícil, mas nós tivemos que colocar mais decks que não são combo aqui. Então eu coloquei mais um deck agro aqui. O Stomp, né? Tem várias variantes antigas do Stomp, incluindo Ten Land Stomp. Já ouviu falar do Stomp de 10 terrenos? De 10 terrenos, acho que não. É. Ele usa 10 florestas, mas isso é meio que enganoso. Porque tem 4 Land Grant, ou seja, ele pode revelar a mão e buscar uma floresta e pôr na mão. Tem 4 Petalas de Lotus, ou seja, estamos aí em 18 terrenos virtuais. E 4 Espírito Guia dos Elfos. Então temos 22 terrenos virtuais. Mas de terrenos de verdade, ele usa 10. E o que ele fazia? Por que ele era tão rápido? Porque era um deck basicamente de curva 1 ele. Isso aqui era muito legal. Eu pilotei deck assim e adorava, cara. É um deck que metade dele é criatura. Esse aqui, por exemplo, tem 18 criaturas. E o resto é Pump. Quais são as criaturas? É Jungle Lion. Olha que porcaria, na época isso aqui jogou. Uma mana 2.1 não pode bloquear. Mas é o fato de ser uma mana 2.1. Antes você só tinha o Leão. Que é Leões da Savana. Que era uma mana 2.1 sem defeito. Tinha o Elefante Desgarrado. Ele jogou muito. Pena que morre para raio. Mas ele é uma mana 3.3. Só que quando entra o jogo você tem que sacrificar uma floresta. É isso. Eu lembro que tinha um combinho com outro que volta uma floresta do cemitério para a mão. Não é? Eu acho que tem um bicho assim. Mas não nesse deck. É que esse é uma mana 3.2, né? É. O Elefante Desgarrado é uma mana 3.3. 3.3. Eu lembro que eu pesquisei essa lista que eu vi. Tem um... Vou até procurar aqui para falar com mais... Eu acho que eu sei do que você está falando. Senhor Stomp. Senhor Stomp. Mas assim... Isso são as criaturas, né? Você tem, por exemplo, Jaguar Rabaz. Que é uma mana 2.2. E tem Eco. Tudo bem. Então é todo bicho assim. Uma mana 2.2. Uma mana 3.3. Mas e a outra metade do deck? É Pump, cara. Tem Crescimento Desenfreado. Sim, não é porque tem manente no nome do deck. Não tem manente. Usava mesmo Crescimento Desenfreado. Usava Recompensa da Caçada. Que é a Força de Vontade do Verde. Você pode remover uma carta verde. E distribuir marcadores mais ou mais um até o final do turno. Usava Selo da Força. Que veio mais tarde. Rancor. É claro que usava um set inteiro de Rancor. Escudo de Urze. Que dá mais ou mais um permanente. Se você sacrificar, dá mais três ou mais três. Então era um deck super rápido também. E acho que vale a pena estar aqui. Porque marcou a época, cara. Jogou muito, inclusive. Durante um certo tempo, né? E depois foram criadas variantes de Stomp. Que não são 10 End Stomp. Mas usava, por exemplo, um set inteiro de Berço de Geia. E Aldeia nas Copas. Que é o Mainland Monoverde, né? Depois veio aquela lista clássica também. Que utilizava o Troll Albino. O Elfos de Lanoar. Masticor. A Jibóia. Então você cresceu a curva. Mas deixou o deck mais parrudo. E aí você diminuiu o número de Pump Spells. Você só usava, tipo, Crescimento Desenfreado e Rancor. O resto era bicho. E era bicho útil também. Tinha Orangotango de Ukitabe. Que destruía artefato quando entrava em jogo. Tinha Elfo Lirista. Que é um elfinho de uma humana. Mas você pode sacrificar ele para destruir encantamento. Então quando o meta evoluiu. É um deck que também foi se adaptando. E era baseado em bicho. Era meio que um toolbox. Mas muito com aquela noção de Monoverde e Stomp. Que a gente sempre lembra. Pelo menos quem jogou na época. Eu ainda tenho um deck de Stomp assim. Eu tenho a Aldeia nas Copas. Eu uso o Espírito de Guia dos Elfos. E Lendgrant. Para deixar o menor número possível de terrenos. E tentar jogar, tipo, duas ou três cartas de uma mana no primeiro ou segundo turno. Então é um deck bem legal. Eu tenho boas memórias dele. E ele te ensina a jogar Magic. Você jogar com ele e contra ele te faz um jogador melhor. Você aprende a calcular os riscos de jogar com um deck agro. Por exemplo, uma coisa tão besta. Segurar crescimento desenfreado contra um deck que tem choque ou raio. É um deck que ao pilotar, logo que você está começando a jogar. Você aprende a fazer isso. E é um tipo de situação engraçada. Há pouco tempo, um amigo nosso estava jogando. E aí aconteceu uma situação parecida. Ele atacou a criatura dele. Eu acho que eu não tinha criatura para bloquear. Eu tinha atacado e não tinha bloque. E ele foi e usou o Vines. Vines of Ice Church com Kicker. Para poder causar mais dano. E aí dois turnos para frente eu consegui remover a criatura dele. E ele não tinha como proteger a criatura dele. E é engraçado como quem começa acha tão óbvio. Vou causar mais dano aqui e vou conseguir matar ele mais rápido. E aí você fala. E agora? Eu estou removendo sua criatura. Você não tem como defender sua criatura mais. E aí? Como é que você vai fazer? Não adianta, né Eli? Você precisa viver essa experiência. Exatamente. Bem legal. Bom, e se esse é o segundo lugar, então grande homenagem aí nós aos decks de Stomp e Mono Verde. Quem fica em segundo? Grande Necropotência. Nossa, Necropotência. Também não vou dizer que é um deck de combo. É um deck água, cara. E que usa uma carta roubadinha, né? Necropotência, para quem não lembra, é três manas pretas. E você basicamente compra quantas cartas quiser. Só que só pode pegá-las no final do turno. Mas é uma versão Stomp do preto, né? Porque uma lista clássica, por exemplo, do... Esqueci quem pilotou isso aqui. Eles chamaram de Black Summer na época, né? Em 96. Então você não tinha muitas cartas disponíveis, não, né? Depois também é um dos decks que causou o banimento de Necropotência também. Mas ele usava aqui, ó. Cavaleiro Negro. Espectro Pinótico. Ordem da Mão de Ébano, né? Ordem of the Ebonhand, da Mão de Ébano. O Vampiro de Singir e Sombra de Zan. Essas são as criaturas do deck. Usava Necropotência, Ritual Sombrio, Rinto Torret. Drenar Vida. Orb Zorana. Discos de Nevinihal. Ice Manipulator. E Strip Mine. Na época que Strip Mine era tipo 2. Porque só tinha tipo 2. Não, na verdade tinha tipo 1, né? Se tem tipo 2, tem tipo 1. Mas é o comecinho do tipo 2 ali. Então, onde é que entra a Necropotência nesse deck? Você tá fazendo atrito, não é? Não é pra isso que serve? Você não tá num jogo de atrito? Strip Mine, troca um por um... O Disco de Nevinihal. Vai trocar ali 3 por 3. 4 por 4. As tuas criaturas. O Cavaleiro Negro. Ou o Spectre Bionautico. Vão absorver danos. O que a Necropotência faz? Ela reestabelece a tua mão inteira. Se precisa de vida, você tem o Drenar Vida pra recuperar. Você tem o Orb Zorana pra recuperar a vida. Então, acabou marcando um pouquinho de época sim. Foi um dos melhores decks dessa época. 96, 97. É que pouca gente lembra, né? É. É o que você falou, né? Ele procura ter a agressividade de um deck com criaturas. Criaturas pontuais, mas que tem seu valor. E consegue tirar benefícios da própria flavor do preto, né? Que é a questão de vidas, né? Com Dren Life, de Descartes, né? Com Rito Torash. Essa questão de compra de cartas, né? De manipulação de card advantage, né? Com a Necropotência, que acaba sendo clássica aí. Então, ele é um deck que, pra mim, é bem a cara do que é o preto, né? Do que é o preto pro... A cor preta pro Magic, né? Então, ele tem criaturas pontualmente boas, né? Tem a questão de descarte, manipulação de vida e card advantage, né? Que eu acho que são três possibilidades aí no preto que são bem características do meu ponto de vista, né? Exato. E que delícia deve ser olhar o rosto do oponente quando você, no primeiro turno, dá Ritual Sombrio e Espectro Hipnótico, né? Nossa, não tem coisa mais bonita, cara. Não tem. No turno 2, você batendo, o cara descartando uma carta aleatória e a lágrima escorrendo do canto do olho. Nessa época que eu joguei com Espectro Hipnótico, né? É aquele deck que você jogava com todas as cores, né? Dificilmente você jogava com menos de três cores, né? É aquela época de sem shield, pra você cuidar das cartas, você jogava em cima da mesa da cozinha, né? É o mais bonito que você podia fazer pras suas cartas. E aí, cara, você acertar, baixar Espectro Hipnótico. Podia ser até no turno 3. E aí o cara descartar uma carta aleatória e que ele descartava justamente o terreno que ele precisava. Não só pela cor, mas por ser terreiro, né? Então, era triste, cara. Quantas vezes que tinha um amigo meu que ele tinha dois decks. Quando a gente aprendeu a jogar Magic, um rapaz tinha os dois decks e a gente ia revezando pra jogar, né? Um era... Acho que um era preto e o outro era vermelho. E aí, quem é cupeto, cara, já sabia que ia causar ódio e discórdia entre os amigos. Porque baixava Espectro Hipnótico, era vontade de virar a mesa que dava, cara. Quando esse bicho atacava, aí você descartava aleatório, cara. É horrível tomar um hit dele, é horrível mesmo. Mas é um deck nostálgico, cara. Esse sim dá gosto de ver. Pena que não tem nem como você pilotar algo perto disso hoje em dia, né? Não. Não dá. Acho que Espectro Hipnótico é uma carta que não tem como jogar nada parecido e não ser quebrado, né? No cubo ele ainda tá, cara. Eu gosto dele no cubo. Dificilmente tem... Tem um outro Espectro que é parecido com ele, se não me engano. Eu acho que é quatro humanas e aí... Tem um de quatro humanas, dois, três. Aí você olha a mão do oponente e ele... Eu acho que você olha e escolhe uma carta. Mas continua sendo roubado, você imagina, não tem como, né? É... E Cavaleiro Negro também, né? Nossa, que legal. Bom, esse foi o top dois, né, cara? E quem é o primeiro deck aqui? Então nós colocamos, é claro, que foi um deck meio que de combo aqui. Um deck que merece um lugar ao sol em todos os nossos comentários aqui. Que é o Rek Sur, né? O deck de pesadelo recorrente com sobrevivência do mais apto. E ali, você já ouviu falar de um deck modern chamado... É... Aquela carta que foi banida, ou casulo da procriação? Sim, já ouviu falar. Não pergunto como é que funciona, mas já ouviu falar que tinha. Tem um deck. Isso aqui é o precursor do Burfing Pod, cara. É um deck de toolbox, que utiliza o combo do pesadelo recorrente, né? Em que você sacrifica um bicho, devolve esse encantamento pra sua mão. E reanima um bicho do teu cemitério. Com o sobrevivência do mais apto, né? Que você fica descartando o bicho, procurando o bicho e põe na mão. Então, se você tem essa mecânica, tem quatro cópias de cada carta dessa. Pra você ter noção, né? O que que você... Que tipos de criaturas você põe? Primeiro, você faz um deck que tem três a cinco cores, né? Dependendo da lista aqui. O que eu tô vendo aqui, por exemplo, que foi campeão em... Eu esqueci o ano aqui, deixa eu ver se eu tô vendo. É das antigas. Ele tá com quatro cores, né? Só não tem... Deixa eu ver, tem azul, tem preto, tem branco, tem verde. Só não tem vermelho. Só não tem vermelho. E você faz um deck de toolbox, cara. E pra época, foi uma maravilha. Rodou lindo esse deck. Que tipo de toolbox é esse? Você tem o explorador veterano. Roda muito bem. É uma mano 1. Quando morre, você dá ramp. Então, é muito bem com o pesadelo recorrente. Você tem orangotango de uctabe. Pra destruir artefato. Ou você tem uma águia branca, uma ave. Pra destruir encantamento quando entra em jogo. Você tem grave digger. Pra devolver bicho teu do cemitério pra mão. Manoar pra devolver bicho do oponente pra mão. Ou bicho teu pra mão, se você quiser. Necratal pra matar bicho do oponente. E trade wind rider. Por quê? Porque eu deixei as duas melhores cartas pro final. Spike Weaver e Spike Feeder. Que são os espículos. Os espículos são criaturinhas que tem marcador ali. Mas você pode ficar pagando money. Tirando o marcador deles. Pra fazer alguma coisa. O weaver é o melhorzinho deles. Porque ele dá fog. Uma mana se tira o marcador dele. Ele dá neblina. Então se você ficar revivendo ele. Ou voltando ele pra sua mão. E baixando de novo. Você tem neblina infinita. Então você tem tempo de assimilar o combo. Por exemplo. Tem uma força verdejante no deck. Se você buscar ela com sobrevivência do mais rápido. E depois reviver com um pesadelo recorrente. Você pode gastar quantos turnos você quiser. Dando fog. Até você ter fichas suficientes pra matar o oponente. Ou se você quiser ser mais rápido. Se o oponente não tiver defesa pro espírito da noite. Você baixa a única cópia do espírito da noite que você tem. Que é um demônio preto lendário. Ele é 6 barra 5. E não... E ia falar. Não é afetado pelo Indio de Invocação. Tem ímpeto. Mais conhecido como Haste. Isso. E o Trade Wind Rider também é uma baita carta pra um deck desse. Você vai voltando os seus bichinhos que tem trigger de ETB. Pra própria mão. E baixando de novo. O voo devolve permanente. Devolve terreno do oponente pra mão dele. E o que ele tem de começo de jogo? Tem 4 Oves do Paraíso e 4 War of Blossoms. Barreira de Flores. Tá ótimo, cara. Deck lindo. Roda que é uma beleza. Roda como um deck de 2box mesmo. Que você espera. Foi um deck que utilizou muito bem as mecânicas disponíveis. Na verdade todas. Uma gama de mecânicas. Ele combou muito bem com essas duas cartas. Mas como um deck de 2box. Ele também pode sobreviver sem combo. Ele pode avançar no plano de jogo dele sem combo. Dependendo contra quem ele tá jogando. Então gostei. Usava cidade de bronze, cara. Pra você ter uma ideia. Esse daqui precisava ganhar vida. Porque ele usava 12. Dos 24 terrenos. Os 12 eram painlames. É. E um deles era obrigatório tomar dano. Que era cidade de bronze. Pra você ter uma noção. Como o negócio era tenso nessa época. Mas era legal. Eu gostava muito de ver se tem que jogar. Ainda hoje no cubo. Eu tento fazer decks assim. O pesadelo recorrente é uma carta que é. É um force pick no cubo. Você pode draftar um deck inteiro ao redor dela. E se tiver sobrevivência do mais rápido. Ela fica muito mais forte. Você até falou que tava com umas dúvidas. No começo. Será que isso é forte e tal. Como que esse deck funciona. Tá aí. Curtiu? Não. Sim. É. É. Assim. Eu. 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 Sabia do como. Que você. Ficar voltando e tal. Poderia ficar. Eternamente pegando suas criaturas. Mas eu não tinha visto. O deck. Não tinha visto as opções de criaturas. Que eram utilizadas. E aí você tem tudo. Você tem criaturas pra. Tem o fog. Destrói criaturas. Dá bounce. Gera token. Todo turno. Você tem bichos pra ganhar. Bicho forte. Como o espírito da noite. Você tem o coveiro. Pra poder voltar um bicho. Você destrói. Encantamentos. Então assim. Você consegue de tudo. Com artefatos também. Você destrói. Com o orangotango. Então assim. É o que você falou. Toolbox. É a palavra certa. É um deck. De criaturas. Toolbox. Você consegue fazer de tudo. Com as criaturas. Voltando. E dando. Dando fog. Pra segurar. E batendo depois. Ou se o jogo. Tá muito difícil. Você vai segurando. E matando as criaturas. Aos poucos. Etc. Esses espículos. Aí. São. São. Uma grande parte. De como o deck funciona. Eles eram usados. Em diversos outros decks. Enquanto eles permaneceram no T2. E posteriormente. No Extended. Mas. Não. Não é só isso. É como as cartas. Interagem também. Como você abusa. Dos triggers de TB. Ao mesmo tempo. Em que pode usar. As mesmas cartas. Que fazem isso. Pra poder. Fazer. Outras coisas. Como o Manoar. Como o Red Wind Wilder. Que é pra segurar o jogo. Mandando as coisas do oponente. Pra mão dele. Ou baixando uma bomba. Como o Espírito da Noite. Ou a Força Verdejante. O Kanaka não tinha bomba mesmo. Essas eram as bombas. Uma Força Verdejante. Não respondida. Ganhou o jogo. Basicamente. Então. Acho que. Vale a pena homenagear um deck desse aqui. Colocando no nosso topo. Não é um deck tanto de queima. Mas ele tem os paralelos aqui. Com decks mais atuais. Como o de Burf e o Pod. E eu lembrei que. Quando eu joguei. Eu tava falando que eu joguei. Nessa época de Exodus. Eu lembro de ter comprado. Buster de. Booster de Exodus. Na época que se chamava Buster. E eu lembrei. É. Na época que se chamava Buster. É. Eu tinha essa carta. Pesadelo Recorrente. Olha. Olha. Não me pergunte onde ela tá hoje. Deve estar com alguém. Mas comigo não tá mais. E. Primeiro que eu não entendia. O porquê dessa carta. E eu só gostava dela por causa da arte. Ah é. A arte é muito legal. E de fato. Entender ela no começo. Eu também não entendi. Eu lembro que eu tirei ela no Buster. Mas. Não tinha lógica nenhuma. Pra mim essa carta. Ela solta o vento. Ela parece que não faz nada. Não. Sim. É. Você olha. Você fala. Por que eu vou querer pagar três manas. E sacrificar um bicho. Mas eu não quero sacrificar um bicho. Pra que eu quero sacrificar uma criatura. É. Exato. Não tem lógica. Exato. Aí você começa a pensar nas possibilidades. Depois que alguém abre. Dá um primeiro exemplo de como isso pode ser bom. Você começa a pensar. É. Mais uma. Você falou. Foi. Não. Eu ia falar. Nessa época. Eu não conhecia ninguém que jogava Magic. Assim. Em loja. Que participava de campeonato. E tal. Então assim. Eu não entendia a interação de cartas. Né. E esse deck mostra bem isso. A interação de habilidades. De mecânicas. De tudo um pouco. É. É muito legal. Depois eu montei esse deck até no Magic Digital. Só pra lembrar. Pra pilotar um pouquinho. Aí jogava lá no Ork Station. Pra lembrar dessa época. Mas umas curiosidades sobre esse período. Sobre 94 de 2004. É um período que comporta a concepção do Vintage. Do Legacy. Do Standard. Da Reserve List. De cartas banidas e restritas. Tudo isso aconteceu nesse primeiro período. Nesse mesmo período. Os decks de combo. E decks com azul. Foram predominantes. Na nossa pesquisa. Saiu demais. Era difícil. Seria muito difícil montar um top 10 honesto. Sem. 100% de azul. Ou de combo. E muitos desses decks que nós falamos aqui. Venceram torneios como campeonatos mundiais. Ou Pro Tours. É que eles tendem a ficar durante vários meses. Né. Vigentes. Então aparece em várias listas. A lista que fulano pilotou em um Pro Tour. Ou que ciclano ganhou um GP. Coisas assim. Mas muitos deles marcaram a época. Porque de fato sim jogaram. Apareceram em torneios. E é isso cara. Interessante lembrar dessa época. Eu acho que a gente precisa resgatar esse tema. Pra década seguinte. Pra 95. Pra 2005. E 5 a 2015 também. Fazer algo parecido. Mas por enquanto. Acho que deu pra cobrir bem. Todos os decks marcantes. Os arquétipos mais interessantes. E tem outros que nós não falamos. Decks de Fogos de Evimaya. Decks de Rebeldes da Lincive. O Ishwake. Que veio mais tarde ali. Com o Despertar do Mirário. O deck de Psicatógico do Jabayano. E o Cadáveros Boom. Que foi um dos primeiros grandes decks de combo. Lá da época de Miragem. Mas é pouco tempo pra falar de muito deck. E acho que deu pra cobrir o principal. Deu sim. Mais uma aula pra mim. Beleza então. Então a gente já volta. Fase final. Para você que já está de saco cheio. Assim como eu. Rápidos Cast. Porque aqui é BRR. Ele agora é na fase de limpeza. Eu preciso dar um recado. Senão o Fernando me bate. Ele lembrou pra que serve o ímã do tombo. Naquele deck Legacy. No side. É pra lutar contra a Ion Raku. É isso. Porque é uma carta incolor. E que você tap e vira. Ou desvira uma criatura alva. Então faz sentido. Ele por dois ou três turnos. Consegue virar a Ion Raku ali. E não tomar ataques dele. Se o oponente faz show em T. Ou snake ataque. Coisas assim. Faz sentido. É como é um deck que. Pelo menos eu que tenho acompanhado o Legacy. Você tem. Você normalmente tem a base de mana. As manas disponíveis sempre são mais curtas. Normalmente você joga ali com duas. Três. Quatro manas no máximo. Boa parte dos decks. E normalmente os decks rodam em 18, 20 terrenos. Então você sempre está limitado. E você tem Wasteland. Você sempre tem as coisinhas para destruir terreno do oponente. Então acho que. Você falou agora. Fiquei pensando. Por que ele não usa alguma coisa que paga mana e dá tap. Que ele pode dar para sempre. Mas acho que isso é uma das limitações. Você não vai ter mana. E como é que você vai fazer para virar um bicho desse. Faz sentido. A carta também é incolor. Então isso conta. E você acaba tendo mana nos outros tons. Para fazer outras coisas. Que te ganham o jogo. Antes de acabar os marcadores de carga. Do Ima do Tombo. Mas enfim. Esse foi o nosso top 10. Eu acho que semana que vem. Vai ter muita coisa de Ravnica para falar. Prevejo aí spoilers. Explicação de produto. Mais coisas sobre mecânicas. Lembrando o seguinte. Olha a agenda. O nacional de Magic. É agora. Esse fim de semana. Dia 7 até 9. E logo depois tem o pré-release. De Guilda de Ravnica. E ainda em setembro. Dia 29 e 30 de setembro. No último final de semana. É. Você pretende jogar? Sim. Com certeza eu vou jogar. Legal. Se abrir uma Masterpiece. Você fala. Ah. Pera aí. Ah. Só que não. Que triste. Depois de tanto tempo. Com essa expectativa. Abrir Masterpiece. Tá bom. Mas queria te agradecer então. Por estar aqui. A gente estava meio inseguro. Assim com o tema. Mas deu para explorar bem. Deu para ver como que era bizarro. Quebrado o Magic antes. E como ele continua sendo. Às vezes hoje. É. Você vê que mudou o power level. Mas algumas coisas ainda continuam quebradas. Isso. Mas obrigado mesmo. É legal. Abordar esse tipo de tema. Com alguém que é relativamente novo. Como você. Você ainda lembrou de algumas cartas. E tal. Ver como é que os decks funcionaram. Então. Interessante ter essa perspectiva. É. Você lembra. Você conhece a carta. Mas essa percepção. De. De. Como aquilo funciona naquele deck. Ou como aquele deck funciona no todo. Faz toda a diferença. E. As minhas dúvidas. Eu imagino que sejam várias dúvidas. Do pessoal que está ouvindo também. Que. Nem todo mundo conseguiu. Conviver tanto com o Magic. Mas no passado. Não estou te chamando de velho. Só estou falando que é uma pessoa. Pode chamar. Que me ajudou bastante. Que conheceu bastante. E. Mas é bacana. É uma época. Interessante do Magic. Muita coisa surgiu. Muita coisa que a gente tem hoje. Apareceu nessa época. Então. É. É. É válido a gente. Estar comentando as coisas boas. E as. Quebradas. Como a gente viu aí. Várias coisas que não podem voltar nunca. Para o Magic. E você quer. Que eu explodir a sua cabeça. Nessa época. Nessa primeira década. E não tinha internet. Como a gente conhece ela hoje. Então. Alguns decks clássicos. Como o de Necropotência. Até o Arrexur. O Tinker Jar. O Replanish. Né. Cara. As pessoas tinham que pesquisar. Tinham que desenvolver. Tinham que ter ideias. Para esses decks. Não era net deck. Como a gente vê hoje. No máximo. Você vê um artigo. Numa revista especializada. Que falava. Ó. Esse deck aqui é massa. E tal. Mas se você fosse. E tinha vídeo no Youtube. Explicando o combo. É. Deck no Youtube. Não tinha. Se você fosse para um GP. Nos Estados Unidos. Outro na Europa. Outro na Ásia. Você ia encontrar decks. Completamente diferentes. Listas. Completamente diferentes. Né. Não tinha essa comunicação fácil. Que tem hoje. Então. Você vê o nível de. Genialidade. Que teve que ter. O nível de inovação. Né. Que os jogadores. Que jogaram aí. Nessa primeira década. Tiveram que ter. Para. Bolar. Combos absurdos. Como esses. Ou. Refinar decks. Né. Descobrir as quantidades certinhas. Refinar os sides. É bem interessante. Abordar. Também. Dessa perspectiva. E falar. Bom. Se eles eram capazes de fazer isso. Eu. Com as ferramentas que eu tenho hoje. O que eu sou capaz de adicionar. Né. Já que eu não preciso. Entrar com essa parte de inovação. E de descobrir deck. Já que eu tenho a ferramenta do net deck. Onde eu posso tentar colocar o que sobra. De tempo. E de. Imaginação que eu tenho. Para melhorar no jogo. Talvez seja o que? Treinando. Talvez seja conhecendo partidas. Mudando o meu comportamento. Né. Não sei. Mas. Te faz perguntar. Né. Porque na época. Muita energia era. Focado. No desenvolvimento do deck. No refinamento da lista. Como a gente pode ver. Que está tudo. Perfeitinho aqui. Tudo era mais difícil. Nessa época. Qualquer tipo de informação. De troca de conteúdo. Era difícil. Só uma coisa não era tão difícil. O dólar não estava tão alto. Verdade. Chegamos a. 4h15. Ou 4h16. Hoje. Ah meu Deus do céu. O comercial né. Alguém no grupo mandou. Uma. A lista lá do Mortal Kombat. Aí era o dólar subindo. E é engraçado. Que. Eu não lembro. Eu não lembro se eu falei aqui. Eu lembro que. Eu recebi um áudio. No. 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 É. O pessoal falando que. É. Quando saísse. Após a rotação agora. O dólar ia passar de 5 reais. Para. Para. Para compras de. De material e tal. Eu lembro que estava falando. Problema de pré-release. De atraso. Eu ouvi falar um negócio desse. Mas eu. Eu não fui atrás para ter certeza. Mas eu ouvi falar isso assim. Que ia bater. Né. Essa defasagem. E aí. Nós poder. Mas. Teríamos que enfrentar. Pré-releases. E torneios mais caros. Daqui para frente. Aproximadamente 10%. 15% mais caros. Né. Então se você pagava 100. Para jogar o PR. Você vai pagar 115 agora. Mais ou menos. É. Já vai ser 120 esse. Já. 120. Ah não. Não. Está muito caro. E isso. É considerando. É. Preços. É. Supostos. Né. Porque. As lojas. Já estão pagando. Né. Ou já pagaram. Os pré-releases. Né. Na época do pré-release. O tempo depois. Que é o que eles estão prevendo. O dólar. A tendência deles. É que. É. A estimativa deles. É que o dólar. Já esteja passando. Ou batendo a casa dos 5 reais. Nossa. Que absurdo. Olha. Eu sei que. Quando o Magic Online começou. Eu fiquei meio com o pé atrás. Assim. Falei. Por que que eu vou jogar dinheiro. Em algo que eu não posso trocar depois. Eu estava tão acostumado. A trocar carta por carta. Mas hoje. Vendo o nível de preço das coisas. Cara. No Magic Online. Com 20 dólares. Você monta vários decks. Você joga muito Commander. Sabe. Joga Pauper pra caramba. Com amigos. Você joga mais Pauper. Né. Ele que te presta o deck. É. Então. Está. Está difícil manter o vício. Tá. Está difícil mesmo. É. Como é que você vai comprar a booster. Como é que você vai comprar um produto. Não tem como. Nossa. Booster vai chegar a 20 reais. Cara. Não vai. Os de Battle Bond. Esses assim. Já passaram de 20. É. Esse sim. Mas cara. 20 reais. São Paulo é uma das estradas mais caras do Brasil. O prato feito aqui. É 17 reais. Em um lugar assim. Mais caro. O lugar mais barato é 10. 10, 12. É. O lugar mais carinho é 17. 17, 18. Sabe. Mas você come bem. Cara. Um booster. Custa mais caro que um prato feito. Acho que é uma boa comparação. Né. Sim. Quanto custa um almoço? 15 reais. Quanto custa um booster? 20. Ah. Não. 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 Tá começando a ficar. A ficar tenso o negócio. É. Mas acho que bom a gente acabar por aqui. Senão a gente vai falar literalmente até amanhã. Ele. De novo. Muito obrigado aí pela participação. Pelos seus pontos de vista. Obrigado ao ouvinte que ouviu até aqui. Lembrando que todos os links pra YouTube. E Twitter estão aí embaixo também. Facebook. Padrim. Quem quiser ajudar a gente. Com uma contribuição mensalmente. Seja de 2 reais aí. Pra dizer. Pagaméns pelo trabalho. Continuem aí. Por mais anzinhos. Semanalmente. E. Até a próxima. Acho que semana que vem tem. Ravnica promete. Venham vestidos pro outono. Porque Ravnica promete. Ravnica tá chegando. Isso aí. Abraço aí. Obrigado. Valeu. Até mais. Falou.